Olá amigos internautas, nesse momento 19 horas e 55 minutos, dentro de alguns instantes daremos início aqui na Câmara Municipal de Guaíra a sua 39ª sessão ordinária. Atenção para a pauta, hoje teremos a apresentação como mensagem o projeto de decreto legislativo número 3, que tem a autoria do vereador Gilmar Soares da Fonseca, que concede o título de cidadão honorário do município à pessoa de Suemi Aparecida Eloy Fuleto. Teremos algumas indicações, a de número 216 da presidente da casa, a vereadora Elza Romoda, que pede que seja prestada uma homenagem póstuma ao senhor Manuel Carlos Borges. Da mesma forma, na indicação número 217, a presidente Elza Romoda também presta homenagem ao senhor Pedro Romoda. Essas homenagens são através de denominação de rua. Indicação número 218, essa de autoria do vereador Aguinaldo Tadeu, ele solicita a mesma homenagem ao senhor Manuel Tadeu Neto. Indicação número 223, da vereadora Marlene Dallacosta, ela quer prestar também homenagem póstuma ao senhor Antônio Oliveira dos Reis. Indicação 224, também da vereadora Marlene Dallacosta, presta a mesma homenagem à senhora Namir Dallacosta. Teremos hoje uma votação de justificativa de ausência em sessão da vereadora Marlene Dallacosta, que se ausentou na 38ª sessão, que foi realizada no último dia 11 de dezembro. Hoje teremos uma tribuna livre, quem vai fazer uso da palavra é o senhor Pedro Serenil Machado. Ele representa o partido Pátria Livre, o PPL, e está inscrito para falar sobre o aquífero Guarani e a demarcação de terras indígenas. Teremos a votação do projeto de lei número 33, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a prorrogação de doação de imóvel à Delegacia de Polícia Federal. Teremos também, em segunda e última discussão, o projeto de lei complementar número 4 do Executivo, com relação ao Código Tributário Municipal. Teremos a votação de parecer 36 e 37 do projeto de lei de 36 do Executivo, que reajusta em 3% o valor real dos vencimentos dos servidores municipais. Teremos a votação dos pareceres 37 e 38 e a emenda modificativa número 12. Essa emenda passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É assegurado ao servidor ativo, inativo e pensionista do Poder Legislativo de Guaíra, o direito ao reajuste da remuneração no valor correspondente a 3% do salário ou vencimento básico vigente em 31 de dezembro. E também será votado o projeto de lei número 35, que reajusta em 5% o mesmo salário. Teremos hoje também votação dos pareceres 38 e número 5 do projeto de decreto legislativo número 1, que tem a autoria da vereadora Elza Romoda, que concede título de cidadão honorário do município à pessoa do senhor João Lima Moraes. Hoje também votação dos pareceres 39 e 6 do projeto de decreto de autoria do vereador Aguinaldo, que concede título de cidadania honorária ao senhor Jorge Moraes dos Santos. A sessão vai começar dentro de instantes. Já temos aqui a presença do vereador Sandro, também do vereador Aguinaldo, do vereador João Batista, do vereador Oswaldino, da secretária da Casa, a vereadora Marlene Dara Costa, também a presença da presidente Elza Romoda, do vice-presidente o senhor Alessio Moroni, temos também a presença do vereador Gilmar, do vereador Xervonca e também da vereadora Lígia Lumitsuka Motosuga. A sessão começa daqui a pouquinho, mas a gente gostaria que você estivesse aqui ao vivo para ver o que é que você vai acompanhar hoje, o que é que o seu vereador está fazendo por você e por sua cidade. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, no final dessa sessão, teremos a votação da mesa diretiva para a gestão do ano que vem. Quem será o presidente dessa casa para o ano de 2018, também o vice-presidente, secretário e suplente de secretário. Vem para cá, nós já estamos aqui esperando vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra Com a graça de Deus, iniciamos a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra da Legislatura 2017-2020. Convido a senhora secretária para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Agnaldo da Silva Tadeu, presente. Presente. Vereador Alessio Moroni, presente. Vereador Carlos Chervonca, presente. Vereador Elza Romoda, presente. Vereador Gilmar da Fonseca, presente. Vereador João Batista Ilhéus, presente. Vereador Alígia Lumissuga, presente. Vereadora Marlene Dallacosta, presente. Vereador Oswaldino da Silveira, presente. Vereador Sandro Sabino Borges, presente. Vereador Sérgio Arruda Viana, presente. Havendo coro legal, declaro aberto a presente sessão ordinária. Quero cumprimentar as senhoras e senhores vereadores, autoridades aqui presentes, colaboradores desta Casa de Leis, ao estimado público, imprensa falada e escrita, internautas que nos acompanham, meu muito obrigada pela presença de todos os senhores. Pedimos a Deus que nos abençoe o nosso trabalho nesta sessão. Convido a senhora secretária para que proceda a leitura de um texto bíblico, convidando a todos a ficarem de pé. Salmo 82 Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos do ímpio. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e, como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém. Amém. Coloca em discussão a ata da 38ª sessão ordinária do dia 11 de 12 de 2017. Não havendo manifesto, declara a mesma aprovada. Também coloca em discussão a ata da 13ª sessão extraordinária do dia 11 de 12. Não havendo manifesto, declara a mesma aprovada. Leitura das matérias escritas no expediente. Convido a senhora secretária para que proceda a leitura dos expedientes. Projeto de decreto legislativo nº 3, de 2017. Súmula. Concede título de cidadã honorária do município de Guaíra, Estado do Paraná, a pessoa de sua emi aparecida Eloy Foleto, à Câmara Municipal, Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na letra E, inciso 5º, artigo 34 do Regimento Interno, aprovou o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania honorária no município de Guaíra, Estado do Paraná, à senhora Soemia Aparecida Eloy Foleto, pelos relevantes serviços prestados à comunidade guairense. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada às disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 2017, vereador autor Gilmar da Fonseca. Em caminho referido o projeto de leis, em caminho referido o projeto às comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Educação, Saúde e Assistência, para aparecer no prazo legal. Ofício número 636 de 2017. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Elza Aparecida Romoda, cumprimento-a respeitosamente como representante do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste, em atendimento ao requerimento em epígrafe, de autoria dos nobres vereadores, o qual foi devidamente registrado no memorando online sobre o número de 2017-004-539, que requer o Poder Executivo Municipal, informações e documentos referente ao projeto de lei número 32 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a agência de fomento. Nesse sentido, segue em anexo o despacho do engenheiro agrimessor municipal, Franjanberse, datado em 8 de 12 de 2017, às 15h09, termo de referência a orçamentos apresentados pela empresa e DRZ limitada, Móbita Engenharia Limitada e Oliver Arquitetura e Engenharia, os quais prestam as informações solicitadas. Sendo o que se apresenta, nos colocamos à disposição ao que se fizer necessário e solicitamos disponibilizar estas informações aos vereadores autores, reiterando-lhes expressões de estima e apreço. Atenciosamente, Heraldo Trento, Prefeito Municipal. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 641, barra 2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, Elza Aparecida Romoda, Cumprimento-a respeitosamente como representante do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste, em atendimento, às disposições legais, encaminhar às vossas excelências cópia da lei conforme a seguir. Lei número 2031, barra 2017, de 11 de 12 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Orçamentária Anual 2017 e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014-2017. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias é alterada pela Lei Municipal 2001 para a criação da dotação por crédito orçamentário suplementar por redução orçamentária de R$ 60 mil, convênio com o Consórcio Paraná Saúde, publicado no jornal Ilustrado, o Moarama, na edição número 11-139, de 12 de 12 de 2017, página B6, caderno de publicações legais e no Diário Oficial do Município do Paraná. Lei número 2032, 2017, 11 de 12 de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a criar dotação e alterar a LOA 2017 e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014-2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e alterada pela Lei Municipal para a abertura do crédito especial para a criação de dotação para suprir as despesas com a revisão do Plano Diretor e Plano Diretor de Mobilidade Urbana no valor de R$ 500 mil, por operação de crédito conforme artigo 43, parágrafo 1º da Lei 43.20.964, publicada no jornal Moarama, ilustrado na edição 11.139, de 12 de 12 de 2017, caderno de publicações legais e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná. Lei número 2033, 2017, de 11 de 12 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná e da outras providências publicada no jornal Moarama. Caderno de publicações legais no Diário Oficial do Município do Paraná, edição 13.98, de 12 de 12 de 2017. Outro sim, informamos que as referidas leis se encontram disponíveis igualmente no sítio oficial desta municipalidade, Lei Municipal, Prefeitura Municipal de Guaíra, Paraná. Solicitamos disponibilizar estas informações aos demais nobres vereadores. Sendo que se apresenta, nos colocamos à inteira disposição, ao que se fizer necessário, reiterando-lhes expressões de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Heraldo Trento, Prefeito Municipal. Fica à disposição dos senhores vereadores. Oficio número 242, barra 2017, Excelentíssima Senhora Elza Aparecida Romoda, Presidente da Câmara de Vereadores, cumprimento-o respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. A Prefeitura Municipal e a Associação Comercial de Guaíra realizarão no período de 20 a 23 de dezembro do corrente ano, a partir das 20 horas, na Praça Duque de Caxias, o quinto Natal à Integração. O evento tem como objetivo promover a cultura, bem como as tradições natalinas. O Natal da Integração é uma tradição e um tradicional evento do município de Guaíra, que consiste na realização de apresentações culturais e ações beneficientes, contando com o apoio de diversos segmentos da nossa cidade. Nesse sentido, veio por meio deste convidá-los a estarem participando conosco desta atividade. Esperando contar com a vossa habitual parceria e colaboração, antecipo meus agradecimentos e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, conforme cronograma em anexo. Atenciosamente, Camila Terron, Secretária de Turismo. Fica à disposição dos senhores vereadores. A ONG-DIP, Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade, registrada com CNPJ 17803.612, mil ao contrário 15, situada na rua Francisco Murtinho, 866, sala 1, cumprimenta a senhora Elza Aparecida Romoda, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaíra. A Organização Nacional do Direito à Propriedade, ONG-DIP, domiciliada à rua Francisco Murtinho, 866, nesta cidade, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria informar que haverá uma audiência pública em Brasília, DF, no dia 14 de novembro de 2017, às 10h30, às 10h30, 14 de dezembro, para tratar do problema que, na nossa cidade, enfrenta com as questões dos estudos de demarcações de terras indígenas propostas pela lei, pela FUNAI. Da ONG-DIP, preocupada com o futuro de Guaíra, propôs essa audiência que foi marcada, atacada pelo, foi marcada pelos deputados Sérgio Souza. Alguns vereadores foram convidados a participar, mas nem todos puderam estar presentes. Os EDIs Sandro Sabino Borges e Lígia Lumi Suga manifestaram a disponibilidade em participar da audiência e representaram o Poder Legislativo de Guaíra. Nesse termo, pede deferido Marcial Barbosa Lobato. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ofício nº 856, barra 2017, Urto Gerência. A Excelentíssima Senhora Elza Aparecida Barbosa Romoda, presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Paraná. Solicitação sobre esgoto da Rua Roque Valência. Conforme solicitado pela Câmara de Vereadores de Guaíra, Paraná, através do ofício 94, barra 2017, solicitando providências para sanar o problema do esgoto na Roque Valência, rua, sede do município de Guaíra, informamos que este local, devido à sua topografia, não permite a implantação da rede coletora de esgoto por gravidade, não sendo possível a rápida solução desse problema. Por se tratar de uma bacia geográfica abaixo da linha de coleta atual, para coletar o esgoto aligerado, será necessária uma obra significativa com a implantação de uma extensa rede coletora e de uma estação elevatória de esgoto localizada junto às marinas, cujo projeto básico já foi desenvolvido. Outro fato a ser considerado é que estas obras têm de ser licenciadas ambientalmente. A Sanepar informa também que não possui a curto prazo uma previsão para a implementação desta estrutura e recomenda a orientação aos moradores sobre a correta utilização do sistema de tratamento individual de forma a minimizar o problema. Sendo que tínhamos para o momento, enviamos cordiais saudações e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Adilson Giovanni Bortaluzzi, engenheiro da Unidade Regional de Toledo. Donizete Obário, gerente da Unidade Regional de Toledo. Fica à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 216 de 2017. A vereadora que a presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíro, que segue. Seja prestada uma homenagem imposta ao senhor Manuel Carlos Borges, através da denominação de rua. Sala de Sessões da Câmara Municipal. Vereadora Elza Aparecida Romoda. Defiro a presente indicação. Indicação número 217, barra 2017. A vereadora que a presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Que seja prestada homenagem imposta ao senhor Pedro Romoda, através da denominação de rua. Salas de Sessões da Câmara Municipal. Vereadora Elza Aparecida Romoda. Defiro a presente indicação. Indicação número 218, barra 2017. O vereador que a presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíro, o que segue. Seja prestada homenagem imposta ao senhor Manuel Tadeu Neto, através da denominação de rua. Sala de Sessões da Câmara Municipal. Vereadora Agnaldo da Silva Tadeu. Defiro a presente indicação. Indicação número 223, barra 2017. A vereadora que a presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Seja prestada homenagem imposta ao senhor Antônio Oliveira dos Reis, pioneiro em nosso município, nasceu em 20 de setembro de 1939, no município de Baixo Guando, em estado do Espírito Santo. Em 1960, veio para o município de Guaíra, Paraná, morando pelo período de ano na faixinha, que antigamente era chamado de posses. Trabalhou por 20 anos no antigo matador de gado dos Poçã, que fica ao fundo da capela mortuária, onde também tirava leite para entregar no exército brasileiro. Depois, trabalhou mais 25 anos de entregador no supermercado Brasil. O senhor Antônio teve seis filhos, Osmar, Paulo, Adelmo, Ademilso, Giane e Luciele, que lhe deram sete netos. Na data de 27 de novembro de 2014, o senhor Antônio veio a falecer em decorrência do câncer que vinha enfrentando. Sendo assim, solicito ao senhor prefeito que seja denominada uma rua com o nome deste ilustre senhor, prestando assim uma última homenagem. Sala de Sessões da Câmara Municipal, vereadora Marlene Dallacosta. Defiro a presente indicação. Indicação número 224, 2017. A vereadora que a presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Que seja prestado uma homenagem póstuma à senhora Namir Dallacosta, pioneira em nosso município, através de denominação de rua. Namir Dallacosta, Namir Inês Dallacosta, filha de Leonida Dallacosta e Antônio Mário Dallacosta, nasceu em Campina das Missões, Rio Grande do Sul, em 27 de maio de 1955. Primeira dos dez filhos do casal de agricultores, mudou-se com a família e seus cinco irmãos para Guaíra, em 1965, quando tinha apenas nove anos. Aos doze anos, com o objetivo de estudar, mudou-se novamente para morar com os tios. Seu primeiro emprego foi como funcionária do posto Atlantique, em Guaíra, hoje posto Sete Quedas. Trabalhou também na Copa Grill, onde ficou muito conhecida. Iniciou sua carreira no Banco Itaú, no município de Guaíra. Dedicada e competente, destacou-se muito, tornando-se a primeira mulher a assumir um cargo de gerência na instituição no Brasil. No ano de 1990, teve seu único filho, Pedro Henrique. Corajosa e determinada, o fato de ser mãe e solteira, ainda um tabu para aquela época, não a intimidou em nada. Agiu sempre de acordo com os seus valores e convicções, e o desejo de ser mãe era mais forte do que qualquer temor pelo julgamento social. Ainda no início dos anos 90, deixou o Banco Itaú para abrir seu próprio negócio, uma malharia, que mais tarde se tornaria a Namir Confecções. Voz sempre ouvida entre os comerciantes e empreendedores da cidade, presidiu durante um período o COMEG, Conselho da Mulher Empresária de Guaíra. Destacando-se mais uma vez, foi indicada em uma lista tríplice pelas associações comerciais, pela Associação Comercial e Industrial de Guaíra, para ocupar o cargo de diretora de indústria e comércio do município, tendo sido escolhido entre os nomes. Durante sua passagem pela diretoria, também auxiliou no estabelecimento do Banco Social da cidade, que fomentava pequenos empreendedores, incentivando-os a sair da informalidade. O banco unia suas duas paixões, a ação social e o empreendedorismo. Sempre presente em ações filantrópicas no município, presidiu o lar São Francisco de Assis, sendo decisiva para reverter a difícil situação financeira que a creche enfrentava. Faleceu no ano de 2006, aos 50 anos, vítima de um câncer. Sua partida precoce comoveu todo o município, que compareceu massivamente ao seu velório. O perfume da gigantesca quantidade de flores, dos que a ela prestaram sua última homenagem, ficará para sempre na memória do município, tal qual o seu legado de determinação e consciência social. Sendo assim, solicitamos ao senhor prefeito que seja denominada uma rua com o nome desta ilustre senhora, prestando assim uma última homenagem. Defiro a presente indicação. Justificativa de ausência de sessão. Função vereadora. Eu, Marlene Rosa de Oliveira Dalla Costa, vereadora, seguinte ao que rege o regimento interno desta Casa de Leis, e a Lei nº 1.986, de 2016, justifico aqui a minha ausência na sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Guaíra, realizada no dia 11 de 12 de 2017. Informo a todos os vereadores e justifico que no dia 11 de dezembro deixei de participar da 38ª sessão ordinária devido a problemas de saúde. Segue anexo à presente justificativa atestada do médico. Vereadora Marlene Dalla Costa. Em discussão, a justificativa apresentada pela vereadora Marlene. Eu só queria constar que eu tinha algumas dúvidas quanto a essa justificativa, mas eu tirei com a própria vereadora Marlene. Agradeço a justificativa e eu fico aguardando os documentos. Caso tiver alguma outra dúvida ou as pessoas que indagaram, estou à disposição para esclarecer. Ou o que conteste ao atestado. O atestado se encontra aqui, está a vereadora. Se a senhora tiver necessidade. Não, já foi visto, já foi conversado. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Terminada a parte reservada à leitura e deliberação das matérias do expediente, passamos para a tribuna livre. Convido o senhor Pedro Cirineu Machado, que representa o partido Pata Livre, para falar sobre o Aquifra Goiani e demarcação indígena no nosso município e região. Informe o senhor Pedro que ele terá dez minutos, podendo ter mais um minuto para as suas considerações finais. Atenção. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite senhora presidente, boa noite aos vereadores e vereadoras da cidade de Guaíra, boa noite aos guairenses aqui presentes, boa noite aos ouvintes da rádio Guaíra, os internautas. Eu sou o Pedro Cirineu, me inscrevi aqui para falar sobre a questão do Alquifor Guarani, da demarcação das áreas indígenas no Brasil. Mas antes de iniciar a fala, senhor presidente, eu quero fazer um agradecimento especial aos servidores públicos dessa casa, e através de vocês eu quero estender um parabéns a todos os servidores públicos do país, que têm sofrido um ataque duro do governo nos últimos anos. Parabéns a todos. Eu digo a vocês o seguinte, resistam e não desistam do Brasil. Para falar da questão da demarcação, eu acho que nós temos que começar uma investigação séria nas ONGs internacionais e nacionais que agem dentro do nosso território brasileiro. Se a gente fizer uma CPI séria, profunda, com verdades, para investigar as atividades ilegais e ilegais que existem das ONGs internacionais no nosso território, nós vamos chegar à fonte do financiamento, de onde sai o dinheiro que financia, e eu tenho certeza que chegaremos ao governo norte-americano, governo dos Estados Unidos. Uma CPI séria, não com esse parlamento que aí está, porque esses deputados federais de hoje não me representam e eu tenho certeza absoluta que não representam a maioria do povo brasileiro. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a nossa cidade, um cidadão americano, dando indicação, palpite, influenciando nas decisões da FUNAI na questão da reserva daqui de Guaíra e Terra Roxa. Eu digo aos senhores o seguinte, os Estados Unidos não têm moral para vir no Brasil e dizer como nós devemos ou não devemos tratar nossos índios. Essa é a verdade. A frase índio bom, índio morto nasceu no território americano. Agora veja a frase que nasceu no território brasileiro. Morrer se preciso for, matar nunca. Esse era o ensinamento do grande Marechal Cândido Rondão. Aos seus comandados. O antropólogo Eduardo Luz fez uma denúncia grave, ex-consultor da FUNAI. A FUNAI e os antropólogos brasileiros estão contaminados há mais de 40 anos, sendo influenciados pela geopolítica americana no nosso país. Vocês vão ver ali na frente a gravidade que é esse assunto. A reserva Raposa do Sol começou os estudos no governo Fernando Henrique Cardoso e consolidou a demarcação em 2005 no governo Lula. Está localizado no estado de Roraima. Roraima, 224 mil quilômetros quadrados tem o estado de Roraima. 450 mil habitantes e entre eles 46.106 indígenas. No entanto, os 46.106 indígenas ocupam 32 reservas com 110 mil quilômetros quadrados. Maior, para vocês terem uma ideia, maior que Portugal, maior que a Áustria e quase o tamanho da Inglaterra, vereador Sarginho. Com acesso ao mar, com acesso ao mar, sem segurança nenhuma. A quem interessa uma reserva com essa dimensão de tamanho, longe do grande centro, sem segurança? Com arco e flecha, que segurança isso representa para o nosso país? O meu sentimento, minha posição é a seguinte. Quem assinou seus documentos, que interesse que está por trás, com os antropólogos de si, do tamanho de uma área dessa, vereador Zaldino? Maior que Portugal, maior que a Áustria e quase do tamanho da Inglaterra. Com mais 10 mil quilômetros, mais 20 mil quilômetros quadrados, se atinge o tamanho da Inglaterra. Só no estado de Roraima. A reserva, presidente Roosevelt, já marcada em 1973, já com a geopolítica, dos antropólogos influenciados pela geopolítica americana, tem 27 mil quilômetros quadrados, está no estado de Roraima, 2 mil indígenas. Essa reserva está em cima da maior mina de diamante do mundo, capaz de produzir uma tonelada de quilates de diamante por ano. Só no período da reserva, o Rio Madeira é capaz de produzir uma tonelada de ouro ao ano. A quem interessa, tamanha riqueza com os índios com arco e flecha para preservar isso, isso é colocar a própria vida dos índios em risco. Não estão aqui para proteger os índios, vereador Elza. Esses movimentos internacionais. Estão aqui para roubá-los, roubar gente junto. As empresas que atuam legalmente dentro da reserva Roosevelt, querem levar para 19 toneladas de quilates de diamante ao ano. 19 toneladas. A Polícia Federal só consegue apreender 5% do contrabando de diamante que sai da reserva Roosevelt. Guaíra, velha de guerra. Se eu falei das riquezas de diamante e ouro até agora, eu quero falar da maior de todas elas. O Brasil é o maior depósito de água potável do planeta. Todo mundo sabe disso. No Brasil, nós temos os dois aquíferos de água, depósito de água subterrânea do planeta, os maiores. Nós temos o altar do chão no norte do Brasil, com acesso, através da reserva Raposo do Sol, com 86 mil quilômetros cubos de água potável. Aí nós temos o aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cubos de água potável. Os dois aquíferos que abastecem a humanidade por 1.500 anos. Se nós quisermos imaginar a geopolítica americana, nós temos que enxergar o valor dessa água daqui a 200 anos, no mínimo. O aquífero Guarani está em uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados. 840.000 quilômetros só no território brasileiro. Se privatizar, e o Michel Temer está falando de privatizar isso, não é de hoje, eu já falei isso durante a campanha municipal. Se privatizar o aquífero Guarani, as demarcações em todas as áreas serão demarcadas. Tem a Índia ou não tem a Índia. Se não tiver a Índia, eles vão trazer a Índia e vão colocar em cima. Não adianta nada o deputado federal vir aqui bater nas nossas costas, receber nosso prefeito em Brasília e falar, olha gente, eu sou contra a demarcação. Mas na hora de votar contra o país, ele vota contra o país. Vão lá e vota a favor da venda do petróleo brasileiro a 1 dólar e 50 centavos o barril, quando o preço é 50. Esse camarada, na hora que chegar a hora de votar a venda ou não do aquífero Guarani, ele vai votar na venda do aquífero Guarani. Nós temos que entender que para nós tentar evitar essa demarcação, nós temos que evitar os estudos, questionar os antropólogos, baseado em quê? que marcaram tantas reservas em cima de tantas riquezas. Não tem reserva brasileira, o tempo é curto, não consegui fazer um trabalho para trazer mais, mas tem os Yanomamis, tem várias reservas, tudo em cima de mina de ouro. Aqui no nosso caso é terra agricultável, que os Estados Unidos também têm interesse em derrubar o preço da produção brasileira para elevar o preço e eles ganharem mais dinheiro. E tem um interesse fundamental que é explorar a água do aquífero Guarani no futuro. Quanto que vai valer a água daqui a 200 anos? Ou 50? Quando é que vai faltar a água? No entanto, nós estamos com essa situação. Se nós quisermos fazer alguma coisa, como o Guairenses e os Terras Rochas, agora o município de Terras Rochas está somando conosco nessa caminhada, e eu coloco também à disposição de vocês, se nós quisermos, nós temos que chamar os antropólogos que estão fazendo esse estudo, questioná-los. baseado em quê? Onde está o fundamento? Tamanha área? E como que estão trazendo, movimentando esse pessoal? Os índios têm que colocar uma coisa também na cabeça. Essas pessoas não são amigos deles, não querem o bem deles, vão usá-los e vão descartá-los na hora que não precisar mais. E o Brasil vai ficar ainda com o problema dos índios para resolver no futuro, e vamos perder as riquezas que nós temos hoje. Eu espero que eu tenha colaborado um pouco nessa questão, vereadora Elcio, e agradeço a oportunidade, que é um assunto bastante delicado, e a gente teria que fazer um debate um pouquinho mais profundo. Mas me coloco à disposição para a gente conversar no futuro, se precisar. Beleza? Boa noite a todos, muito obrigado. Viva o Brasil, que Deus nos abençoe. Amém. Agradeço, senhor, senhor Pedro, e essa casa está de portas abertas, quando o senhor precisar, novamente. Convido o vereador Jumar para fazer uso da tribuna. Graças a Deus. Posso? Aqui está. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, internautas. Boa noite, ouvintes da Rádio Guaíra. Boa noite aqui ao público presente, nesta noite tão oportuna. Quero aqui agradecer a Deus, por esse ano, que Deus tem nos concedido aqui nessa Casa de Leis. Temos neste ano procurado ouvir a nossa comunidade e representá-la da melhor maneira possível dentro das nossas limitações. Nesse ano, nós fizemos aí várias indicações, acredito que mais de 50, ouvindo todos os bairros, as pessoas da área urbana, da área rural, e podemos dizer nessa noite que estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação pela qual nós somos eleitos para essa gestão. Tenho certeza que vários projetos não foram concretizados, porque há projetos que são para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas dentro das nossas possibilidades, nós trabalhamos ferrinhamente, pelo nosso município, procurando sempre o melhor para a nossa comunidade. Na realidade, nós, quanto vereadores, nós não temos aqui todo o poder. O todo poderoso é Deus. O poder está dividido em três. Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas dentro das nossas atribuições, nós temos procurado efetivamente corresponder à nossa linda cidade de Guaíra. Nessa noite, com muita alegria e com muita honra, estamos apresentando o nome da professora Soemi Eloy Foleto, para que receba homenagem dessa casa como cidadã honorária do nosso município. Isso para nós é uma honra, porque a Soemi, a parecida Eloy Foleto, ela foi minha professora na Unipar Campus Guaíra. Aprendi bastante com ela e ela mora em Guaíra já fazem 46 anos. Uma pessoa que tem 66 anos, mora há 46 anos em Guaíra, tem uma vida pregressa exemplar. E nessa noite nós queremos rapidamente traçar aqui o seu histórico. A professora Soemi, a parecida Eloy Foleto, nasceu em 16 de janeiro de 1951, na cidade de Barra Bonita, São Paulo. Ela veio para Guaíra em 1971, a convite do prefeito Kut, para assumir o cargo de coordenadora pedagógica. Assumindo também o cargo de professora na escola normal e também do magistério, dando aulas no colégio, no Senac. Em 1975, casou com Celestino Antônio Foleto e da União nasceram as filhas Ana Helena, Ana Cláudia, que aqui está, também os filhos de coração, Jefferson Júnior, Tatiana Eloy e completando também com as netas Beatriz, Maria Augusta e Manuela. Ela foi vereadora por duas legislaturas e com extensão também no seu trabalho social, tendo sido a primeira diretora do Lar São Francisco, Associação Assistencial de Guaíra, presidente da LBA local, provopar e membro da Defesa Civil. Foi uma das fundadoras do Lar São José e das Festa das Nações. Na área educacional, trabalhou durante 50 anos, desde a pré-escola até pós-graduação, sendo 45 anos em Guaíra. Foi supervisora e diretora do Colégio Estadual, presidente Roosevelt, primeira diretora do Colégio Estadual Jardim Zebalo, coordenadora do curso de pedagogia de pós-graduação na Unipar, professora por opção. Tem verdadeira paixão pela área educacional e atualmente está na Pastoral da Educação da Paróquia Navegante. Colaboradora do jornal Ilha Grande, de propriedade do seu esposo Celestino, sempre foi ferrenha defensora dos interesses da sua comunidade, a qual tem um grande carinho. Um breve relato aqui sobre essa cidadã guairense, que merece em vida as nossas homenagens e os nossos reconhecimentos. Para ser cidadão não basta ter certidão de nascimento, não basta votar, para ser cidadão não basta pagar tributos, para ser cidadão não basta obedecer as leis. Cidadania é compromisso histórico, é participação nas decisões e ações da sociedade. Cidadania é a participação pluridimensional e, ao mesmo tempo, participação política, participação econômica, participação social, participação psíquica e cultural e ética. E é justamente por isso que queremos, nessa oportunidade, conceder o título de cidadania honorária à professora Soemi Eloy Foleto, pela sua solidariedade e este grande carinho que ela sempre traz à comunidade de Guaíra. Receba, professora, todo o nosso carinho, todos os nossos aplausos. E aí estão algumas fotos desta pioneira guairense, que hoje, com certeza, ficará eternizado nos anais da história dessa Casa de Leis. Eu me sinto honrado e orgulhoso de apresentar uma história de sucesso, de uma mulher guerreira, de uma mulher que realmente tem feito a diferença na nossa sociedade. Está aí, portanto, essas fotos. Muito obrigado, Adalto. Está aqui a sua filha, Ana Cláudia. E nós queremos estender a ela, a toda a família, essas honrarias. Meus parabéns, porque ela é, para nós, um referencial de luta, de firmeza e de sucesso. Numa área de fronteira, nós encontramos pessoas que trazem um bom exemplo para os nossos jovens, para as nossas crianças e que merecem ser ressaltadas aqui nessa Casa de Leis. Estamos aí finalizando este ano, fazemos aqui várias moções e agora estamos apresentando o nome dela para a cidadã honorária do município de Guaíra. E contamos com a colaboração de todos os nossos amigos, os nossos vereadores dessa Casa de Leis. Porque esse projeto não se aprova sozinho. Nós precisamos do apoio dos senhores. Eu tenho certeza que os vereadores que aqui estão, darão sim a esse projeto, porque é uma pessoa muito conhecida de todos nós. Não sei, Adalto, se você tem aí as fotos lá do evento que houve neste final de semana, onde eu estive ali no Parque Hortense, juntamente com os alunos do professor Rodrigo. Foi entrega de certificado ali dos alunos. Eu gostaria de mostrar rapidamente esse projeto que está sendo desenvolvido pelo professor Rodrigo. Foi entrega de vários certificados, medalha para os jovens, para as crianças que ali estavam, que durante esse ano foi trabalhado com eles aí o esporte. Aí está o pessoal da Águia Blindada. Águia Blindada, certo? Da Eletro Sul, do Parque Hortense, aqui de Guaíra. E o professor Rodrigo tem prestado um trabalho relevante e voluntariamente. Eu só quero fazer um pedido aqui para a Secretaria de Esporte para olhar com mais atenção para essas crianças aí, para o trabalho do professor Rodrigo. Eles não precisam de muita coisa. Eles estão precisando de bola, de redes, e eu acho que isso é uma coisa bem pequena, mediante a grandiosidade da Secretaria de Esporte e dos seus gestores. Muito obrigado, Adalto. Estou apresentando aí esse trabalho, esse final de semana nós estivemos ali no Parque Hortense, na entrega desses troféus, entrega de certificado a essas crianças. e precisa de ver a alegria deles, a satisfação. Diz que cabeça vazia a oficina do diabo. E o professor Rodrigo tem ocupado a mente dessas crianças com esporte. A Secretaria de Esporte precisa ver esses talentos, investir. Não precisa estar lá, de repente, clamando demais, pedindo demais. Eles não pedem muito. Estão pedindo apenas algumas redes e bola, que são coisas tão simples que pode realmente estar ajudando aí nas ações do professor Rodrigo, que tem prestado um trabalho muito bom para o nosso município. Senhoras e senhores, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Convido o vereador João Batista para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite ao Pedro, acho que já se foi, mas está ali o Simeão. Obrigado por todos que estão aqui presentes. Queria agradecer aos funcionários dessa casa, ao Dante também, que está presente. Quero aqui, hoje, senhora presidente, só fazer um agradecimento à pessoa do diretor Ferroquina, no qual a semana passada teve tapando buraco e fazendo uma lama asfáltica em algumas ruas da Vila Eletro Sul. Então o povo lá ficou contente, aqueles um que foram contemplados, também ficou reclamando aquelas pessoas que não deu para fazer, que nem a gente está explicando, mas no decorrer do ano que vem, tenho certeza que vai ser todas as ruas contempladas. É o que eu espero. Também fiquei contente que o seu Heraldo, prefeito, entregou nas mãos do diretor as ruas das pessoas que usam a cadeira de roda, não só na Eletro Sul, mas em todos os bairros de Guaíra. São as ruas que vão ser contempladas. Isso é muito bom para as pessoas que precisam de se locomover. E queria também agradecer, Dantas, você pela limpeza que está fazendo. Por essa semana você vai terminar de fazer essa limpeza, no qual nós estamos chegando no final do ano. Então vem muita gente de fora fazer visita e fica feio chegar no local e encontrar as coisas tudo suja, como que estava, mas agora está tudo limpinho, graças a Deus. Então só estou esperando também na pessoa que fazem a carta de entulho, que seria o Befa, que vai ter também que essa semana dá um jeitinho de tirar esses entulhos que estão demais lá na vila. E no mais queria aqui só também, gente, desejar um Feliz Natal, porque eu acho que hoje é a penúltima, né? A nossa instituição é a última. É amanhã, é extraordinário. Então a todos os meus colegas vereadores e suas famílias que estejam um Feliz Natal e um próprio ano novo para nós começar o trabalho o ano que vem, né? Então no mais era só isso. Queria agradecer a Deus primeiramente, né? Que nem falou o pastor Gilmar aqui, que sem ele e final de ano, gente. Então vamos ver se nós se unimos mais. O ano que vem nós vamos trabalhar mais tranquilo. Alguns dos vereadores novatos vão ter um pouquinho mais de experiência, né? Queria pedir desculpa também para você, presidente. Se eu fiz algum erro, alguma coisa, os funcionários dessa casa que tanto nos ajudaram. Então eu peço para vocês, se eu errei qualquer coisa, vocês que me perdoem. E no mais, fica para amanhã de novo, nós estaremos aqui. Obrigado. Convido a vereadora Lígia para fazer uso da tribuna. Obrigada. ao cumprimentar a excelentíssima Presidente Anza Romoda, estando os cumprimentos aos nobres colegas, aos funcionários da casa, aos internautas, à Rádio Guaíra e ao público que nos honra com a vossa presença. Boa noite. Ali, andando, transitando pela Avenida Almirante Tamandaré, eu acho que todos, e muita gente, já vieram reclamar aquelas ondulações gigantes provenientes ali pelo trânsito dos caminhões. E, com isso, eu fui procurar o nosso diretor de obras, o Ferroquina, e o mesmo me retornou dizendo que realmente houve um erro da empresa licitada e que já foi oficializado para essa empresa e essa empresa reconheceu esse erro, vai refazer todo o serviço sem custo nenhum para o município. Então, vamos aguardar porque ali o negócio está muito perigoso. Nossa, ele pega, então ele falou que vai fazer a raspagem, a compactação e vai arrumar ali a nossa Avenida Almirante Tamandaré. Agradeço a justificativa do diretor que sempre se prontifica em atender aqui a casa. Hoje também, à tarde, eu fui procurada por várias pessoas que indagaram o fato que aconteceu ontem. Ontem foi domingo, dias de eleições ali no nosso país vizinho no Paraguai e segundo informações que eles tiveram, a Força Armada ela parou alguns carros paraguaios e ali parece que eu vou ainda averiguar essa informação, constataram alguns indígenas com duplo registro, o registro paraguaio e o Rani com certidão de nascimento a pessoa falou que tinha certidão de nascimento de Guaíra e Foz, alguma coisa assim. Vereadora, você me permite só um minuto? Sim. Só para te ajudar um pouquinho, sei se vai servir. É verídico, porque quando eu estava na saúde, isso já faz mais de dez anos que acontece, eles têm dois, eles têm duas RGs, eles têm dupla cidadania, eles têm título brasileiro e título paraguaio. Isto é verídico. Sim, e daí constata que realmente eles são cidadãos do outro país. Então, vamos averiguar, e é uma prova que esses invasores estão aqui do país vizinho, Elza. Vamos constatar se isso é verídico, se temos provas para oficializar. E o ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, porque como sempre o nosso prefeito diz, que esse é um problema de soberania nacional. Então, fico aqui à disposição e eu volto com mais informações para essas pessoas que estão preocupadas com o nosso município. Aqui, todos os vereadores se colocaram também no partido contra essa demarcação, preservando o direito da propriedade. E então, a gente pode deixar que eu vou averiguar e na próxima sessão a gente traz... Não, na próxima não, mas nas redes sociais a gente coloca a situação que realmente aconteceu. E ainda, essa pessoa diz que houve um levantamento de dados e eles recebiam cestas básicas, Bolsa Família, então, vamos averiguar isso, porque a gente aqui está recebendo tão pouca cesta enquanto as cestas estão indo para o lugar errado. Então, fica aqui. Amanhã, nós temos aí, está sendo convidado nas redes sociais, a manifestação pacífica na cidade de Terra Roxa, às 13 horas. acredito que vai ser no mesmo patamar uma manifestação calma, sem citação a ódio nem violência, porque esse não é o nosso intuito. Então, estamos ali só para manifestar a nossa revolta, na verdade, contra essas invasões que prejudicam todo o direito da propriedade aqui da cidade e da cidade vizinha e de mais invasões de outros estados. Estivemos também, eu e o vereador Sandro, em Brasília. Ali, na verdade, o senhor Simeão Neves estava com a gente, foi assim, como disseram ali os deputados, vou usar a palavra dele, no descaso, não tinha representante do Ministério Público Federal, o presidente da FUNAI não estava para nos ouvir, a gente acredita que podemos marcar uma outra, que eles possam ser convocados e estejam presentes para ouvir todas as reivindicações do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, do Paraná, que essas invasões são extremamente sem cabimento nenhum. e fomos ali bem recebidos, ali na Câmara dos Deputados, agradeço toda a hospitalidade, e a gente está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. No mais, uma boa semana a todos, muito obrigada. Convido a vereadora Marlene para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhora presidente, pares que se encontram aqui presentes, ao público que nos honra com a vossa presença, eu retorno, eu venho a essa tribuna inicialmente para agradecer a presença especialmente dos familiares do seu Antônio, filhos, esposa, irmãs, netos, e também os familiares da Namir da La Costa, que se encontra aqui presente. A Ana Cláudia, também, mais que merecido esse título de cidadão honorário para a Suemi, uma valente guerreira determinada, exemplo de mulher virtuosa, como aqui eu já falei algumas vezes. Inicialmente, eu quero fazer o convite que nós vamos estar comemorando no dia 20 de dezembro, às 19 horas, no plenário, aqui mesmo, desta Câmara Municipal, o primeiro ano do funcionamento do Hospital Assiste Guaíra e o jubileu de ouro desta instituição que já se faz uso desde a época da creche Lar São Francisco de Assis. Também gostaria de estender o convite às pessoas que tiverem o interesse de estar junto na manifestação pacífica no dia de amanhã, às 13 horas, estará acontecendo em Terra Roxa. Sairá um ônibus daqui meio-dia na frente do sindicato. quem não tiver o transporte, o veículo próprio, pode estar indo com esse ônibus, porém, tem que passar daí o nome para a Tati, lá da ONG-DIPE, com documentação necessária. Mas é importante a gente ver que o comércio de Terra Roxa está aderindo, assim como Guaíra entendeu, os comerciantes, a CIAG também. Lá, eu acredito que não será diferente, estará em grande massa as pessoas nesta manifestação pacífica. De forma alguma a gente quer aí disseminar ódio, como foi falado, o objetivo maior é mostrar o descontentamento em relação à função da FUNAI nessas demarcações. E não a índio, porque, como nós já dissemos aqui, todos os vereadores, o índio é o ser humano, como todos nós, apenas uma massa de manobra desta instituição do nosso país. Também gostaria de parabenizar e agradecer o convite, não pude estar presente no dia de ontem, lá no Parque Hortense, o bairro a qual eu moro, mas parabenizo a garotada, as mães que estenderam o convite para que eu pudesse estar lá, o professor Rodrigo, que a gente vem acompanhando esse time ao longo do tempo, e a gente sabe o tamanho guerreiros que são esses meninos, muitos deles já estão aí em times profissionais, jogando, outros em campo grande, e assim eu creio que muito mais vão crescer, porque o esporte está sendo incutido na mente dessas crianças desde muito cedo. Isto é muito importante, como o vereador disse, o esporte já tem se motivado bastante em relação a essa equipe, e a gente tem cobrado, foi feita reunião no início do ano com todas essas equipes, inclusive com o professor Rodrigo, e os demais técnicos que trabalham voluntário nesta instituição, no nosso município. Então eu agradeço aí e parabenizo o time da Águia brindada por este sucesso que eles têm e acredito que é um dos muitos que virão. Também não poderia deixar de agradecer aqui a equipe de urbanismo do nosso município. Esta equipe ela vem se destacando e hoje eu vi o Dante aí. O Dante, Dante, eu quero te agradecer em teu nome eu estendo meus agradecimentos, Madá, a toda a equipe que tem mostrado uma união, uma determinação e uma raça em relação aos trabalhos do nosso município. Trabalhos esses que vêm sendo feitos, muitas vezes que nem é da pasta deles, na grande maioria, diga-se de passagem, mas que eles não têm medido esforços. Quero agradecer porque eu acompanhei lá a limpeza do salão do Parque Hortência lá no campo, ao redor, na quadra, nas ATIs, o esporte foi passar o soprador também, mas vocês fizeram toda a parte da roçagem, tanto costal como com a máquina e a população ficou muito feliz, o presidente agradeceu, estendo aqui os agradecimentos do presidente Sérgio Maniquim, que é o presidente do bairro, porque realmente o negócio estava feio. fiz as fotos, estava dando para dar uma caçada lá, mas a gente sabe que a chuva ajuda muito para o crescimento dessas gramas, desses matos, e o capim cresce loucamente. E a gente sabe que a equipe que o Dante tem é estritamente pequena para a demanda que o nosso município oferta em relação a esses trabalhos. Eles estão com poda, com corte de árvore, com pintura, com sinalização, com arroçagem, e ainda faz o trabalho da coleta de lixo que o nosso município está precisando de suporte, que o departamento responsável não está dando conta, eles ainda estão assessorando. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, o Dante, e realmente os meus agradecimentos, parabéns também pelas Malvinas, eu fui acompanhar lá, vi a pintura dos meios-fios, vi a limpeza também, parabéns. Eu deixo aqui os meus parabéns de coração a toda a tua equipe, principalmente, porque eu sei que, como você mesmo disse, sozinho você não conseguiria fazer nada, mas você tem uma equipe que você ensinou a trabalhar com união, e isso é o que faz o resultado. Assim como o Luiz, que eu tenho visto o trabalho dele assiduamente no nosso município, e parabenizo aqui também, eu tenho deixado o Luiz um pouco descansando dos meus pedidos aí, mas ele tem nos atendido, e vejo atendendo os demais vereadores, não vejo nenhum momento ele questionar o horário. Literalmente, vocês incorporaram o verdadeiro trabalho de cargo comissionado. Parabéns, e é merecido o cargo de vocês. Também agradeço o Zinaldo, que está embutido nessa equipe. Não poderia deixar também de falar do seu Antônio, nesses minutos que me restam. Seu Antônio, que aqui está a dona Deni, os seus filhos, a Luciele está aqui, o Osmar, parece que eu vi também, Paulo, a irmã, os netos, os genros, a família que ele constituiu aqui nesta terra, e deixou o seu exemplo de honestidade, e deixou o exemplo de responsabilidade. Seu Antônio é esse aqui, veio de Paulo de Arara, demorou 15 dias para chegar em Guaíra, ele é de uma família de 16 irmãos. E aí a gente vê que o bom exemplo que ele deixou aqui nesta cidade, com os seus trabalhos exercidos, ficou merecidamente, por isso que nós, mesmo nos últimos dias de vida dele, que ali ele ficava no BNH2, embaixo do pé de manga, olhando, cuidando, mesmo com dor, ele era um plantão vigilante daquela comunidade. Nós agradecemos a família por estar aqui e creio que é merecidamente essa homenagem simples, mas de todo nosso coração, que seja denominado uma rua com a nomenclatura do seu Antônio. Também não poderia deixar de falar da Namir da La Costa. Namir da La Costa é um exemplo de mulher guerreira, mulher corajosa, destemida, brava, e que nunca mediu esforços para ajudar e para estender a mão amiga. Quem a conheceu sabe do que eu estou falando. Ela jamais deixou uma pessoa sem ser atendida. Por onde ela passou, ela deixou a marca dela. Por onde ela passou, o seu carinho, o seu amor ficou semeado. e é por isso que tamanha foi o legado dela aqui nesta cidade. Morreu cedo, porém, porém, muito foi as atividades que ela fez no nosso município. Primeira mulher a assumiu como de gerência no Itaú, participou da Comeg, foi presidente da creche lá em São Francisco no período mais crítico que a creche enfrentou, financeiramente. Foi mãe, mãe solteira naquele período, era crítica acima de crítica, mas ela nunca deu abertura. E nem... Mais um minuto, senhora presidente. Mais um minuto, vereadora. Obrigada. E nem sequer ela deixou se intimidar pela sociedade e pelo julgamento social. Eu louvo a Deus pela curta passagem de vida que a Namir teve conosco nesta cidade. Ela era pequena em estatura, mas uma grande mulher em força, determinação e mão amiga. E essas pessoas é que fizeram diferença no nosso município que merece hoje essa singela homenagem de pelo menos uma rua ser nomeada com o nome dela. então eu peço aqui ao senhor prefeito que possa estar atendendo este pedido tanto da Namir Della Costa quanto do seu Antônio Reis tanto da sua Emy como os demais que aqui foram já mencionado e lido que possa realmente estar sendo valorizado os préstimos que estas pessoas fizeram em nosso município. Seria isso meu muito obrigado. Convido o vereador Oswaldino para fazer uso da tribuna. Senhora presidente senhores senhoras vereadores senhores internautas ouvintes da Rádio Guaíra e ao distinto público aqui presente que prestigiam os trabalhos desta casa eu quero parabenizar também o nosso empresário ex candidato a prefeito juntamente com o Pedro Sereniel o senhor Semião Neves é o agricultor o empresário que está sendo vítima de uma situação que o descaso a falta de responsabilidade de um governo que está aí até hoje continua sendo penalizado com a invasão de indígenas em sua propriedade mas eu quero lhe parabenizar também senhor Neves pela pela força de vontade você acompanhou a caravana de Guaíra e lá em Brasília você demonstrou pelo que subimos pelas redes sociais você demonstrou a indignação com essa situação e naturalmente a indignação de todos os agricultores nós que estão aí preocupadíssimos com essa situação aí e o Pedro o Pedro o Pedro o Pedro o Pedro eu quero agradecer pelo pelo brilhante demonstração que deu aqui de de conhecimento da causa que realmente infelizmente essa situação aí é por trás de tudo isso existe existe interessados maiores é claro quem que não sabe disso até as crianças sabem isso aí é consequência de uma falta de brasilidade de uma falta de amor à pátria dos que administram esse país e não darem uma solução para esse caso ora quem que não sabe que o interesse dos americanos é criar um país indígena aqui para que depois eles tenham a facilidade de dominar pelo interesse do valor que bem citou muito bem citou aqui o Pedro Sirineu mas eu queria senhora presidente pelo eu queria também me referir aqui a uma preocupação com relação a pintura da sinalização da sinalização de trânsito aqui nas ruas de nossa cidade a mão de obra ótima a mão de obra que está sendo executada a pintura das faixas da sinalização com muita competência mas a qualidade da tinta é péssima eu acho que nós temos que ver aí senhores vereadores porque é uma responsabilidade nossa é dinheiro nosso é dinheiro público que está sendo jogado aí essa tinta que está sendo aplicada nós precisamos ver aí com com o departamento de compra o que está acontecendo nós sabemos que a lei determina que se adquira pelo menor preço aliás pelo menor preço relativo a qualidade da mercadoria que se compra é claro às vezes o menor preço é o mais caro porque nós vemos aí essa tinta branca que se usa na sinalização com a primeira segunda chuva apaga isso aí é dinheiro que está indo por ralo então nós precisamos chamar a atenção do departamento de compra que esse dinheiro que está sendo usado na aplicação da sinalização é dinheiro público não é dinheiro que foi roubado de alguém foi tomado através de impostos através do que nós recolhemos então nós queremos chamar a atenção dos que são responsáveis pela aquisição desse produto que se verifique essa parte aí porque não é possível continuar desse jeito e eu queria também me referir sobre a qualidade da emulsão asfáltica que foi aplicado aí no recapeamento da Avenida Tamandaré dando acesso a 163 nós vemos ali na Tamandaré acabou a emulsão afundou está toda inutilizada nós sabemos que foi um gasto dinheiro público nesse recapeamento da cabeceira da ponte até no trevo mais de 300 mil reais e faz faz o que 90 dias ou pouco mais que foi inaugurada ou melhor que foi realizada a obra e está aí do jeito que os senhores poderão ver está intransitável tem um trecho ali intransitável por que a mão de obra tudo bem quem executou a mão de obra executou foi bem executada mas a qualidade do produto tem alguma coisa errada por trás disso porque não é possível pagar o preço que estão pagando pela emulsão asfáltica pela tinta e um produto que não tem garantia de nada está sendo jogado pelo ralo então é uma das principais preocupações que essa casa deve ter é fiscalizar a aplicação de dinheiro público vereador Oswaldino se me permite ali na Avenida Amelhante Tamandaré o serviço vai ser refeito o diretor de obras já me passou e o serviço vai ser refeito foi constatado que houve um erro de serviço e a empresa listada vai refazer o serviço eu agradeço a vereador e eu queria me referir também aos homenageados a professora Suemi eu sou suspeito porque sou vizinho dela quem? a professora Suemi é uma conhecemos aí durante toda a vida daquela reside que profissional que tudo que abraçou ela abraçou de corpo e alma ela sempre dispensa comentário aqui eu acho que o que foi dito aqui pelos colegas eu faço minha também essas palavras porque não tenho o que acrescentar a professora Suemi é uma grande merecedora desse título dessa homenagem assim como a família do seu Antônio e da 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 La Costa da La Costa eu conhecia quando era ainda bem jovem foi sempre uma uma menina inteligente uma moça trabalhadeira honesta dispensa comentário meus parabéns a vereadora autora dessa homenagem mas eu pelo fato de nós estarmos aqui na última semana que antecede o Natal eu queria finalizar senhora senhora presidente já pedi mais um minuto da minha minha fala eu queria me referir sobre o Natal é a última sessão que antecede o Natal eu queria lembrar que o Natal não é apenas lembrar um acontecimento um acontecimento passado Jesus não veio Jesus vem ele vem ele vem marcar presença todos os dias não é só o dia que comemoramos o Natal ele marca a presença todos os dias através do rosto humano de todos os nossos semelhantes o Natal é um acontecimento atualizado na história ele é atualizado na história da humanidade por isso não é não é uma celebração do aniversário de Jesus Natal é muito mais do que isso muito mais do que isso o Natal é é a oportunidade de atualizar na nossa vida na nossa família no nosso trabalho na sociedade inteira o Natal vem nos valorizar o sentido ele vem nos apresentar o sentido do nascimento de Jesus para o nosso Natal senhores ouvintes senhores internautas e senhores que aqui estão são os nossos votos para que o nosso Natal possa ser mais verdadeiro para que ele seja mais verdadeiro nós devemos fazer acontecer através do que? através de atitudes concretas procurando sentir a possível necessidade dos semelhantes que nos cercam feliz Natal e próspero ano novo com muita paz muita saúde física e espiritual são os nossos votos que queremos deixar aqui nessa tribuna a todos os senhores senhores vereadores senhores ouvintes senhores internautas a todas as famílias guairenses e a todos os senhores e senhores que aqui estão feliz Natal e próspero ano novo e que Deus continue iluminando o caminho de todos nós é o que eu tinha a dizer senhor presidente convido o vereador Sandro para fazer uso da tribuna excelentíssima senhora presidente Elza aos pares ao público aqui presente ouvintes da rádio Guaíra internautas muito boa noite olha com muita satisfação subo nessa tribuna e dizer aos senhores sobre os trabalhos que foram realizados nessa casa tenho aqui alguns dados e vou iniciar dizendo hoje nós estamos na trigésima nona sessão ordinária é a última deste ano nós também iremos apresentar amanhã a 15ª sessão extraordinária também deste ano os trabalhos realizados aqui pelos vereadores através de indicações foram apresentadas 224 indicações que são solicitações de serviços que a população nos pede algumas reclamações enfim requerimentos de documentos e informações ao poder executivo 43 projetos que foi discutidos que foram discutidos analisados por esta casa 36 projetos encaminhados do poder executivo a esta casa projetos de resolução que é da câmara dois projetos então senhoras e senhores nós estamos finalizando este ano e eu quero deixar aqui aos senhores que apenas irá encerrar as sessões os trabalhos dessa casa continua apenas não não vamos ter as sessões transmitidas mas os trabalhos continuam enfim hoje também será votada a mesa diretiva que irá conduzir os trabalhos para o próximo ano nessa casa quero até aproveitar aqui independente de qual a bancada que será eleita a mesa quero desejar aqui sorte muita responsabilidade e que saibam conduzir os trabalhos dessa casa da forma que é necessário para atender a população guairense quero aproveitar também a oportunidade de usar essa tribuna e dizer a todos os homenageados as famílias dos homenageados aqui esta noite pelos vereadores enfim deixar aqui também o meu reconhecimento por cada um dos senhores por cada um dessas pessoas que foram homenageadas já falecidos a professora Maria me perdo eu falo Maria me desculpe a professora Soimi minha grande amiga sua família também meu reconhecimento pelo seu trabalho feito em nosso município mas eu vou dizer aqui também sobre a nossa viagem a Brasília eu e vereadora Lume mais 34 pessoas ligadas a este assunto de marcações de terras na nossa região quero deixar aqui o meu reconhecimento ao trabalho do sindicato rural do nosso município do sindicato rural de terra roxa e também principalmente da ONG DIP nós estamos falando aqui em três sindicato rural de Guaíra sindicato de terra roxa e ONG DIP mas todos devem saber que esses três nomes que citei aqui estão lutando de uma forma que não só por eles mas sim por toda a nossa região pelo nosso Brasil porque estamos levando esse assunto nós levamos esse assunto a Brasília no alto escalão para que fosse discutido mas como foi dito pela vereadora Lume que me antecedeu não tivemos êxito em ter a presença de quem seria os responsáveis a nos dar informações concretas sobre o que está acontecendo que é a justiça que é o presidente da FUNAI aí quando nós aqui usamos essa tribuna representantes do povo informando sobre algumas situações que está acontecendo em nosso município essas invasões quando chamamos e convocamos a população a fazer parte de um manifesto pacífico automaticamente a justiça vai se pronunciar em rádio dizendo que tudo que está sendo dito por essa casa pelas pessoas na rua são coisas de terror contra alguns povos mas eu digo que não porque seria muito mais fácil antes de nós discutirmos nessa tribuna algo e alertar a população até sendo acusados que estamos transmitindo algo de errado a população e amedrontando poderia anteriormente trazer explicações concretas a população como a presidente da FUNAI dizer exatamente o que irá acontecer o Ministério Público Federal os procuradores mas não esperou nós fazermos essa manifestação para depois pronunciar em rádio e dizer que se se foi identificado que foi usado essa tribuna ou alguns vídeos por alguns populares que estão causando terror contra povos infelizmente aí sabem usar porque não trazem informações concretas a população é isso que o povo quer para deixar de se preocupar mas infelizmente não dizem que é é tudo que tem que ocorrer em segredo de justiça mas quando o povo sai à rua aí sim algo alerta fica aqui a minha indignação quanto a isso porque é simples dizer quando um um policial tem a sua casa ou um juiz tem sua casa assaltada ele leva um cachorro que eu já vi acontecer isso aqui em Guaíra todas as forças policiais vão em caos para ver se localiza um cachorro agora quando quando uma casa quando uma terra é invadida por cidadãos paraguaios em nosso município nada acontece dizem que tem defesa isso me causa uma revolta muito grande que dão mais valor em algo fútil do que no que o povo tanto trabalhou e soou para conquistar aí houve sim alguns alguns questionamentos lá das pessoas que participaram dessa audiência lá em Brasília eu quero aqui parabenizar o prefeito de Guaíra senhoras e senhores que soube muito bem explanar a situação que está acontecendo aqui em nosso município em quer dizer em toda a nossa região no Brasil e também a senhora Simone representando a OAB do nosso município que também soube explanar muito bem só que infelizmente nós tínhamos lá duas pessoas que foram apelidadas de fala mansa duas pessoas que são supostamente responsáveis pelos atos que estão acontecendo aqui as invasões que foram que estão acontecendo em nosso município estavam lá e ao mesmo tempo debocharam das pessoas que fizeram e usaram a palavra lá dizendo sobre as questões das demarcações na nossa região infelizmente não tiveram respeito de deixar as suas colocações sim se está fazendo o seu trabalho mas que façam com respeito e não com um ato de deboche aos que estiveram participando daquela audiência foi 50 horas de ônibus senhoras e senhores eu estava presente estou cansado até hoje 50 horas de ônibus que encaramos para ir lá brigar não só por a nossa cidade mas sim pelo que está acontecendo no nosso Brasil mostrar como foi dito a alto escalão da política a alto escalão da justiça a tristeza que está acontecendo e o medo que está acontecendo aqui a nós então quero aproveitar mais um tem? mais um minuto que tem senhoras e senhores e deixar aqui que vou continuar ao longo desses três anos nessa legislatura representar o nosso município quero representar cada um dos senhores da melhor forma possível e também quero aqui aproveitando a oportunidade nessa tribuna que as vezes não vou conseguir encontrar ou ver todos mas quero aqui desejar a todos um feliz natal um próspero ano novo e que se Deus nos abençoar que possamos ter vitórias ao longo desses anos que vem por aí tá esses são os meus desejos de estima mesmo a todos os senhores desejar aqui nós vereadores também muita sabedoria paz e uma união para que possamos fazer um trabalho digno aos munícipes daqui da nossa cidade muito obrigado uma boa noite a todos convido o vereador Sérgio para fazer uso da tribuna meu boa noite presidente desta casa complementando o meu boa noite aos nobres pares vereadores funcionários desta casa agradecer pelos trabalhos que vem fazendo em prol dos vereadores agradecer público aqui presente ouvintes da rádio Guaíra internautas dizer um boa noite muito especial senhor Simeão Neves o Pedro Serineu no qual veio aqui fez suas explicações dizer que senhor Neves há anos vem sofrendo com essa senhor Simeão Neves com essa invasão que houve na sua propriedade vem brigando intensivamente para que tenha a reposse dessas terras suas e eu tenho certeza senhor Neves que o senhor vai conseguir não posso deixar de agradecer o vereador Sandro e a Lume no qual esteve em Brasília representando esse poder legislativo e os vereadores eu venho aqui hoje é é o primeiro ano de vereador é uma experiência para a gente no qual aqui nesta casa foi dois vereadores que foram eleitos e nove eleitos pela primeira vez dizer que foi um desafio durante esse ano para todos nós trabalhamos unidos com harmonia para que não houvesse nenhum tipo de picuinha aqui dentro desta casa de lei mas sim trabalhar em prova de toda a comunidade guairense cada um fazendo o seu trabalho sendo procurado pela sua comunidade ou a sua população e tenho visto que com esse com esse gestão de vereadores com esse poder executivo guaira tenha dado um grande salto a nossa cidade hoje ela temos uma diferença muito grande na lama asfáltica antigamente foi era tapa buraco era tapa buraco hoje não hoje onde pega é quadra inteira feita onde tem a lama asfáltica completa quero agradecer o poder executivo por esse trabalho e agradecer a secretaria de infraestrutura do meio ambiente no qual tem a Marlene citou ali a vereadora parabenizar todos o Dante está aqui a Amadá pessoas que não tem medida esforça para trabalhar indiferente de horário não sei se o Luiz está aí ou não no qual tem desdobrado o seu trabalho feito um trabalho em prol de toda a comunidade guairense o cara está fazendo um serviço aqui o Liga vai fazer atende na medida do possível agradecer o Luiz secretário Sinomar o Zinaldo que tem feito um trabalho na área rural espetacular atendendo a comunidade no qual na área rural o agricultor que ele pede estrada boa e água dizer Dante agradecer todos vocês Madá Silvana ali todos que tem feito o trabalho tem atendido não só eu mas sim os 11 vereadores toda vez que nós temos procurado vocês vocês na medida do possível tem nos atendido agradecer dizer que hoje foi finalizado a recuperação da estrada da faixinha que liga Guaíra a Oliveira Castro tinha arrumado já mas devido a chuva ela tem dado problema mas hoje ela foi finalizada e ficou muito boa os agricultores agradecem por isso também não posso aqui esquecer que em nome dos moradores da rua Santa Bárbara foi feito finalizou até que enfim foi finalizada a rua Santa Bárbara quero agradecer mais uma vez o Luiz Ferroquino o Poder Executivo por ter concluído essa estrada eu também o pastor Gilmar esteve presente a Marlene não pôde estar presente mas agradecer o Rodrigo o professor Rodrigo pelo convite de ontem eu também não pôde estar presente mas foi uma confraternização dos atletas que inclui Parque Hortência Vila Alta Eletro Sul BNH3 parabenizar o Rodrigo não só o Rodrigo mas o professor Tito o professor Jorge no qual durante esse ano sempre fizeram mas esse ano fez um trabalho muito lindo e eu acredito que os vereadores na medida do possível cada um ele contribuiu ele ajudou fez por merecer a sua parte de vereador e aqueles voluntários ali que trabalham que faz uma educação faz um treinamento com aquelas crianças para retirarem da rua porque criança na rua a cabeça com certeza venderá para outro lugar também estive na quinta-feira numa confraternização na escola Mário Luiz aqui eu queria pedir a todos os guairenses nós temos um hábito assim de reclamar muito pouco por muito pouco a gente reclama mas queria sim pedir de coração quando você vê aquelas crianças ali a confraternização que eles fizeram a apresentação que fizeram amores de criança o sorriso no rosto de cada um pediu guairenses que cada um tivesse um olhar assim ao seu próximo se você não conseguiu o seu objetivo 2017 tenha fé tenha esperança que 2018 com certeza você realizará seus objetivos também não posso aqui dizer mas vou dizer presidente os nossos guairenses são muito são muito bons de corações e esse final de ano está se aproximando e Deus deu a a graça de muitas pessoas ele está empregado ele tem um um quadro de de vida financeiramente boa gostaria sim que ele olhasse assim pra um acredito que todas essas pessoas tem uma uma família que ele conhece que não tem condições às vezes de ter um brinquedo que tem às vezes não tem condições de ter um vamos dizer uma carne na sua mesa que olhe que essa pessoa olhe faça a sua parte vai lá não precisa ser um carrinho novo mas um carrinho que seja ela está seja usada da sua casa claro com ótimas condições também vai lá levar uma coisa tudo quebrado pra uma criança acabar se machucando é doasse lá uma cesta básica de 100 150 reais tenho certeza que não vai fazer falta pra você e vai fazer muitas crianças felizes gostaria de pedir isso aí revê-se a população guairense um bom coração também como eu agradeci o Dante o Luiz todos os secretários quero dar um parabéns a todos os funcionários públicos porque fizeram um trabalho esse ano 2017 maravilhoso no nosso município sem os funcionários públicos com certeza esse serviço também não seria evoluído feito do jeito que está sendo feito quero dar um parabéns a todo o servidor público estava ali o o presidente do sindicato não sei se ele está parabenizar ele também agradecer a todos os funcionários desta casa de lei no qual fez um trabalho brilhante este ano não olhando não visando só um vereador mas sim os 11 vereadores não posso aqui deixar a presidente de agradecer fazer um agradecimento especial a você no qual fez um trabalho maravilhoso reconhecido por mim vereador toda a mesa da eletiva Marlênio seu Alessio daqui um pouco nós temos uma eleição para presidente temos dois candidatos vereador chevão e o vereador guinaldo a gente não sabe quem vai ser o presidente ainda mas já vou estendendo gostaria muito que desse continuidade nos trabalhos de 2018 igual a presidenta Elza tem feito no mais eu queria desejar a minha família um feliz natal um feliz ano novo a todos guairenses abraçar a família guairensa e desejar um feliz natal um feliz ano novo e dizer que esse ano 2017 não tenho feito quais indicações mas eu tenho ido nas secretarias pedir pessoalmente porque a população nos cobra e tem indicação às vezes que demora dois, três anos então eu prefiro ir pessoalmente conversar se há possibilidade de fazer faz e se não faz também já faz para a gente a gente volta e fala para a população dizer que o serviço do vereador talvez não seja esse seja fiscalizar aonde está sendo investida a verbo do município mas o também nós fomos eleitos pela população nós temos que cobrar seria isso o meu boa noite a todos um feliz natal e um próximo ano novo o meu muito boa noite convido o vereador Aguinaldo para fazer uso da tribuna excelente excelentíssima senhora Elza Ramoda o digníssimo presidente desta casa de leis nobres pares vereadores internautas radio ouvintes público aqui presente funcionários desta casa meu boa noite queria iniciar minha fala agradecendo primeiramente o Pedro Sirineu que veio fazer uma explanação aqui dar uma contribuição na realidade desse assunto que tem sido um dos mais comentados nos últimos dias a população de Guaíra tem tomado ciência apesar que o brasileiro só fecha casa depois que rouba graças a Deus nós conseguimos dar uma uma olhada um pouco quando o pessoal está chegando no terreno e tem condições de estar alertando a população não sim para criar questões de ódio e incitação anti-indígena como tem sido colocado contra os nobres pares e algumas pessoas da sociedade organizada parabenizar também o pastor Gilmar pela indicação da nobre colega Suemi mais que merecido uma guerreira aí da nossa cidade mais que merecido mesmo Suemi parabéns por tudo que você tem feito e contribuído para a nossa história a história do nosso município te desejo felicidades a você tua família e parabenizo mais uma vez o pastor juntamente com todos os vereadores que com certeza irão aprovar esse projeto ao seu favor também temos amanhã a senhora presidente a passeata lá em terra roxa acho que é uma e meia uma hora uma hora na saída do município terra roxa em direção a guaira peço aos nossos munícipes que quem puder estar se deslocando até lá para estar dando esse apoio ao pessoal de terra roxa que na realidade a luta é uma só não para incitar o ódio e o terror mas sim por lutar por aquilo que é direito de cada um de nós quero deixar aqui Sérgio roubou minha fala hoje brincadeira Sérgio mas já estava anotado aqui também deixar os meus parabéns a todos os funcionários públicos do poder executivo do legislativo pelo brilhante trabalho que foi realizado esse ano nós sabemos das dificuldades que cada setor enfrenta para estar realizando os seus trabalhos as dificuldades enfrentadas são muitas e a população ela cobra com muita ansiedade com mais rapidez mas muitas vezes não depende só do funcionário também existe uma série de burocracias que tem que ser respeitadas mas acredito que os funcionários tem feito o melhor e o possível para poder estar atendendo a população deixar também meus parabéns na figura do Luiz Ferroquina o Dante que sempre tem atendido não o vereador X ou o vereador Y mas tem atendido procurado atender realmente a comunidade em si espero que continue com essa visão agora em 2018 que todos os funcionários possam estar trabalhando em prol do bem comum que é o bem para todo o município não o bem favorável a um vereador ou outro espero que todos nós possamos estar trabalhando com um direcionamento só vai existir divergências mas isso faz parte da vida também em especial os nossos funcionários aqui pessoal da câmara tem dado toda uma atenção independente de cargos comissionados ou efetivos tem sempre tratado a gente da maneira possível que eu entendo com igualdade espero que assim continue independente de quem seja eleito hoje aqui para a mesa diretiva para falar bem a verdade para vocês não tinha anseio nenhum da minha parte fiquei chateado com algumas questões que aconteceram aí no decorrer do caminho entendeu por isso resolvi colocar o meu nome à disposição para fazer parte dessa mesa diretiva mas a gente tem que procurar entender os colegas assim como eu também tenho que procurar entender algumas situações que aconteceram justamente ao meu respeito porque eu sempre fui uma pessoa desde o início do meu mandato que eu fui eleito com um propósito só com o propósito de estar defendendo não os meus ideais mas estar defendendo aquilo que eu acredito sou uma pessoa pessoa simples filho de pescadores de boia fria nós tivemos muito sofrimento inclusive hoje faço uma indicação para o meu pai para poder estar recebendo um nome de rua porque o meu pai morreu negligenciado na área da saúde aqui nesse município e o qual originou o meu trabalho e a minha luta em referência na área da saúde então comecei o meu trabalho e graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui lutando por pessoas iguais a mim que hoje não tem voz e não tem vez em lugar nenhum e ao fazê-lo tal trabalho fui reconhecido e taxado na cara como vereador de oposição nunca me referi aqui em pronunciamento algum ao falar mal do nosso prefeito sempre o contrário dizendo que ele será e acredito que vai ser um dos melhores prefeitos da nossa cidade mas fui taxado como oposição por algumas pessoas inclusive por alguns colegas simplesmente pelo fato de cobrar nós vereadores temos que cobrar temos que alertar onde que está o erro para que o prefeito veja e possa tomar uma providência você não pode ser taxado como isso ou como aquilo simplesmente porque você cobrou uma situação que está acontecendo no teu bairro uma negligência à saúde uma negligência à educação você não pode ser taxado essa é a função do vereador cobrar fiscalizar então esse fato senhores aconteceu comigo e realmente quem está aqui nossos nobres colegas vereadores sabe que presidência aqui é bucha para todo mundo nas outras cidades por aí se ganham 30, 40% a mais de salário porque a responsabilidade é muito grande mas aqui em Guaíra ninguém ganha nada aqui em Guaíra só se ganha a responsabilidade e o peso de ser presidente de carregar essa casa nas costas e responder pelos atos do legislativo pode ser agora de momento ou daqui 5, 10 anos quem vai responder vai ser o presidente então conversei com meu nobre colega Xervonca pouco antes de começar a sessão deixo meu nome à disposição falei para ele que o que eu puder estar ajudando nos trabalhos dessa casa estarei ajudando então independente de quem for que seja eleita nessa mesa hoje entendeu que realmente faça um trabalho voltado para a sociedade ouvi o nobre colega dizer que existem três poderes não vamos deixar esses poderes se unificar temos que trabalhar distintamente um poder fiscalizar o outro entendeu não para barrar as ações do executivo porque não foi barrado nada todos os projetos do executivo foram passados aqui foram feitos extraordinários não para barrar e nem para estar pedindo favorzinho troca de favor para o executivo mas sim para estar atendendo aquilo que realmente a comunidade precisa nobre colega vereador senhora presidente fiz a indicação pedindo essa denominação de rua ao meu pai e meu pai foi uma pessoa faleceu tem 17 anos não foi uma pessoa de grandes posses de nenhuma posse na realidade e também não teve contribuição de serviços voluntários para esse município meu pai foi uma pessoa simples uma pessoa humilde que morou aqui em Guaíra mais de 30 anos e como cidadão que pagou seus impostos respeitou todos onde iam e faleceu batizado na congregação cristã do Brasil eu acho justo que ele seja lembrado também pela sua contribuição assim como todo cidadão tem direito então deixo aqui o mais um minuto senhora presidente mais um minuto vereador então deixo aqui esse pedido para essa casa e ao prefeito também sei que vai analisar todos os pedidos com carinho e dizer que assim como nosso amigo Sérgio disse que nós possamos ser pessoas melhores o ano que vem que possamos estar pensando em quem realmente precisa que cada projeto que entre nessa casa seja analisado e direcionado para quem realmente precisa que é a população aqui tem que ter um partido só independente de opiniões se o projeto é bom para a cidade é bom para os munícipes tem que ser votado e acredito que todos os vereadores vão estar com esse intuito também no iniciar dos próximos anos muito obrigado e desejo um feliz natal a todos convido o vereador Alessio para fazer uso da tribuna Boa noite presidente demais vereadores por presente ouvido da Rádio Aguaíra boa noite para minha esposa que hoje está aí também o Neve Simeão Sirineu Taroba a filha do Heraldo Laluana que eu conheci desde quando era menininha lá em frente da minha casa minha vizinha hoje uma grande advogada admiro muito a família deles uma família honrada que nunca teve problema na cidade a gente é vizinho há muitos anos conheço desde menininha hoje é uma advogada na nossa cidade estávamos aí pois é eu quero agradecer o Ferroquina por ele ter feito aquelas ruas lá e já me adiantando que partir do ano que vem de fevereiro vai fazer o resto da minha vila lá das Malvinas com certeza não é papo não que o recurso que eu pedi já está na mão quero agradecer muito o Ferroquina e a equipe dele quero agradecer o Dante a equipe dele trabalhando muito o dia que eu tratei para ele ir lá fazer o serviço na minha vila ele foi lá e fez o serviço na minha vila pintou todos os meio fio como nós tratamos ele fez lá para mim vou deixar eu quero eu falei para ele eu quero o meu dia 25 eu quero minha vila bonita está lá para todo mundo ver muito obrigado Dante você e tua equipe merece ser um trabalhador e tem mais uma coisa se toda a equipe que está trabalhando esse ano que trabalhou trabalhar ano que vem trabalhar aos 4 anos eu tenho certeza que não teve um prefeito para chegar no pé do Heraldo Trento isso eu boto aqui e garanto se trabalhar aos 4 anos desse jeito que foi trabalhado esse ano aí porque o Dante não tem um não o Ferroquina não Zinaldo não é uma equipe que está muito engrenada o prefeito deu liberdade total para o pessoal trabalhar não fica cobrando anda olhando inclusive sabe ele estava lá na minha casa é um prefeito que anda conversando com todo mundo isso aí é o que nós precisamos e eu quero também agradecer todos os funcionários públicos todos nenhum todos todos estão de parabéns todos os funcionários públicos guarda civil todos que trabalham junto com a gente aqui o povo dessa casa que trabalhou com se eu faltei alguma ignorância com alguém aqui que trabalhou aqui dentro me desculpa porque eu não tenho freio na língua não eu não sei falar bonito eu sei falar feijão com arroz que é interessante eu não sei modificar coisa para ficar se aparecer não comigo é tiro é curto e grosso o que tem que falar é o falho e acabou eu não fico inventando não só que tem uma coisa o asfalto das Malvinas ano que vem estando prontinho já estou de parabéns e o meu recurso que eu busquei lá acho que perto de um milhão e meio dois milhão está na mão então já vou deixar todo mundo a virar Malvinas não se preocupe que nós vivemos essas três ruas lá não nós vamos fazer toda a partir do ano que vem em fevereiro março já estamos trabalhando lá se Deus quiser e eu quero deixar um abraço para todos os guairenses um feliz ano novo um feliz natal que Deus abençoe toda aquela família daquele mais humilde que não tem um pão para comer daquele que vai comer picanha que Deus abençoe todo mundo e pensa no dia da virada do ano não vamos beber sair com um carro que nem doido que você vai estragar a tua família e a família do cara que vai acontecer o acidente vamos fazer as coisas certinhas muito obrigado espero que ano que vem nós estamos todos juntos de novo com saúde e vamos lutar para a nossa guaira outra coisa que o nosso vereador está falando não interessa o presidente da câmara interessa um cara batalhador que faz as coisas corretas isso é para a população vereador ganha aqui é para fiscalizar o dinheiro e correr atrás do melhor para a cidade não é porque você é do partido você é feio eu sou branco não vamos fazer o melhor para ajudar o prefeito e todo mundo junto unido eu tenho certeza que vai meu muito obrigado até ano que vem se Deus quiser convido o vereador Carlos para fazer uso da tribuna senhor presidente colegas vereadores público presente rádio ouvintes internautas boa noite a todos obrigado pela presença dos senhores e senhoras gostaria de começar minha fala fazendo uma menção aos familiares dos soldados Silvio Rasteiro de Teatrocha meu amigo foi covardemente assassinado agora dia 12 de dezembro deixou duas filhas a esposa os pais eu tive no velório dele e no decorrer desses 30 anos agradeço a Deus todos os momentos da minha vida por permitir que que eu tenha conseguido ir para a reserva remunerada com 30 anos tive um pouco mais de sorte trabalhei com o soldado Silvio uma pessoa de um coração muito bondoso e o colega citou fez uma citação e eu fiquei pensando aqui que ironia do destino trabalhei em terra roxa trabalhei em vários lugares do Paraná e um lugar que não tem equipamentos como deveriam uma viatura armamento fraco né e ironia do destino que somente quando morre um policial que policiais largam suas famílias mais uma vez de folga vão sabe fazer algo a mais tentar procurar o autor aí vem outras viaturas de fora de fato é verdade mas eu fiquei pensando que ironia porque deveria ter em vida nós enquanto os senhores estão dormindo claro nós optamos por isso tem uma viatura rondando a cidade o policial deu a vida largou eu perdi em 30 anos perdi a conta de quantos colegas meus eu enterrei e é triste é triste porque nós nos fomos no lugar dessas pessoas eu gostaria de desejar a toda a população de Guaíra um feliz natal e um próspero ano novo mas eu gostaria também de chegar para essa família e falar assim feliz natal para vocês então eu gostaria que que a população em geral as famílias e bem as pessoas que apoiam a polícia entendessem mais o trabalho da polícia das polícias em si claro existem maus policiais existem mas a maioria é boa existem maus médicos mas existem bons médicos professores idem em qualquer segmento da sociedade e a mandado judicial nós não somos mandados por nós mesmos nós cumprimos a lei muitas vezes nós não queremos cumprir aquela situação mas se nós não fizermos aquilo que a justiça manda nós nos colocaremos no lugar de ser presos então a polícia jamais vai numa localidade por conta e nós somos doutrinados para quê? para cumprir e fazer cumprir as leis há desvio de condutas? há em qualquer lugar então eu queria deixar essa fala então minha homenagem mais uma vez a todos os familiares do soldado Silvio Rasteiro que Deus abençoe e os 15 policiais mortos no Paraná somente esse ano infelizmente somente nesse ano 15 policiais mortos inclusive isso aí não dá ibope é falado mais um policial morto nos Estados Unidos só o título de curiosidade quando morre um policial o governador daquele estado vai pessoalmente não é nada mas é uma coisa então o policial é reconhecido aqui no Brasil infelizmente não as críticas vêm às vezes injustamente tá bom? muito obrigado por terem ouvido o meu coração então agora uma notícia boa também para os senhores sobre a delegacia cidadã que é um projeto antigo que agora está saindo do papel o Aira estará sendo contemplado já foi feita a licitação já tem o ganhador em breve estaremos construindo essa delegacia aí falam mas não é melhor escolas claro que é melhor escolas mas enquanto não for construído as escolas essa delegacia cidadã ela vem para mudar o conceito da polícia ou seja ela não vai ter carceragem mais nós vamos ter presos aqui correndo risco de se evadirem na cadeia só são mantidos naquele momento para que aguardem uma carceragem em outra cidade então é fundamental separação de de adolescentes com mulheres com idosos então o Aira tem tudo ela está crescendo devagarzinho e efetivamente as coisas estão acontecendo e também não poderia deixar de externar aqui eu estou olhando para muitos familiares dessas pessoas homenageadas primeiramente parabenizar todos vocês que colocaram o nome dessas pessoas mais uma vez é oportuno cada um tem seus motivos e dizer as famílias que seguindo-se honradas sempre por ter o nome de rua de seus familiares cito também a professora Suimi Foleto tive a honra de tê-la como minha coordenadora no curso de pedagogia eu e o pastor Gilmar nos formamos juntos é um prazer tê-la a senhora é um ícone na cidade que Deus continue abençoando bem justa também a senhora e quero fazer menção aos nomes das pessoas é algo simples mas que fique para quem esteja nos ouvindo através das rádios da rádio Guaíra e das mídias a família do seu Manuel Carlos Borges o seu Pedro Romoda Manuel Tadeu Neto Antônio Oliveira dos Reis Namir da Lacosta essas são as pessoas e muitas delas eu tive o privilégio de conhecer então que Deus conforte sempre o coração eu estava vendo sentado vi muitos familiares mesmo passado alguns anos da perca desse ente querido se emocionando mas guardem essas pessoas dentro do coração de vocês que a palavra de Deus diz na Bíblia que aquele que crer em mim ainda que morra viverá então nós acreditamos que há um lugar que elas estão onde não há dor onde não há tristeza e um dia nós nós veremos agradeço a todos e feliz Natal a todos que seja um ano mais abençoado e Deus abençoe a todos convido o vereador Alessio para que assuma o trabalho desta casa enquanto faça uso da tribuna assumindo o trabalho da presidência passo a palavra para o vereador Jaelza Boa noite a todos boa noite nobres colegas vereadores boa noite público presente muito obrigada pela presença de todos é ruim falar por último todo mundo já falou 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 mas eu vou tentar não ser repetitiva mas alguns assuntos eu vou ser sobre a demarcação indígena eu só vou cumprimentar foi até o nobre colega vereador santo a gente conversando que infelizmente não vai ser os grandes fazendeiros como eles falam os fazendeiros nas reportagens RPC nos jornais empresa falada vai ser os pequenos agricultores que vai ser prejudicado que a maioria são pequenos agricultores que vai ser ter suas terras tomadas e vou deixar aqui também mais uma vez que provavelmente amanhã a gente vai ser alvo dos comentários das reportagens em momento algum eu vou falar por mim para outros vereadores que deu gravar o vídeo nós necessitamos ódio e nem vamos excitar não sou desse perfil e acho que não tem nenhum vereador aqui eu falo que eu fui eleita para defender os mais necessitados os índios como se dizem índios eles estão simplesmente sendo uma massa de manobra na mão da FUNAI mas infelizmente eles não querem ver ou não enxergam então eu deixo aqui que para amanhã ou depois não falarem que nós estamos citando ódio contra uma população que não tem defesa se pudesse até defenderia eles de outra forma mas infelizmente não tem como a gente defender que eles não aceitam vou falar um pouquinho também estão falando de presidência hoje a votação deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês funcionários vereadores que me acompanharam durante esse ano não vou para a reeleição o regimento me ampara mas a lei orgânica infelizmente não ampara mas o ano já está bom para carregar uma casa desse tamanho nas costas como disse o Agnaldo é difícil é pesado eu até brinco eu pensei que eu fosse trabalhar só seis horas indo para a Câmara oito não eu continuo trabalhando dez, doze porque os pacientes vão na minha casa as pessoas vão na minha casa então dá 15 horas a mesma coisa que a saúde tá gente é um lugar que você tem que ter muita responsabilidade principalmente quando você vem de uma área que é da saúde que você continua trabalhando mesmo tanto de horário hoje mesmo eu não tinha horário de almoço é o teu portão é aqui na minha sala mas eu deixo aqui a todos vocês Sérgio, Andréia pessoal da cozinha recepção meu muito obrigada que é o primeiro ano meu de vereador e presidente da Câmara e eu espero quem ganhar essa eleição hoje conduza que venha que trabalhe que honre seu nome aqui dentro porque ser presidente vir aqui duas horas por dia é fácil duas vezes na semana eu sempre falo quem ganhar continue meu trabalho venha aqui todos os dias receba o pessoal porque eu chego todos os dias sete e quarenta máximo oito horas eu estou aqui e saio à noite que aqui é onde passa todos os projetos nós não estamos aqui para agradar prefeito A, nem B, nem C nós temos um poder distinto que temos que aprovar o que é certo para a cidade e a maioria quando você faz algo diferente igual eu fui taxado inúmeras vezes até pelo meu próprio partido que coligou pedi voto nunca fui oposição Heraldo eu fui taxado de oposição na minha sala pelo presidente do PT estou falando aqui para ficar gravado eu não sou oposição de ninguém eu sou do lado do mais fraco se tiver que elogiar eu vou elogiar se tiver que falar eu vou falar não sou obrigado a pensar ninguém de vocês obrigado a pensar como a mim então eu deixo aqui não sou oposição de ninguém fui eleita com oitocentos e oito votos para defender os mais necessitados o que tem dinheiro não precisa ser defendido por mim deixo aqui vou continuar trabalhando deixo meus agradecimentos a quem fez a maioria das vezes eu fui atendida pelo Luiz pelo Dante até eu vou fazer uma brincadeira que o Alessio falou que a vida dele vai ficar bonita dia 25 também que era a minha bonita a minha estava com um monte de mato lá para baixo então Dante faz favor deixar a minha vida bonita também lá para baixo eu sou para a creche então o Matagal dá até medo tá gente falando sério é deixa eu ter um claro aqui não sou oposição vou cobrar não aceito ver paciente em fila eles vão na minha casa muitos de vocês aqui viradores pediram minha ajuda esse ano vocês sabem disso tenho orgulho que eu pude ajudar tudo que vem na minha porta eu consigo então cobrar nem oposição é nosso dever tenho orgulho de falar isso hoje mesmo foi uma senhora com o esposo dela com a dor no estômago diz que está tendo crises convulsivas de dor tinha uma consulta para o dia 5 de janeiro então eu cobro vou continuar cobrando me chamo de oposição do que quiserem tenho orgulho de mim tá Xervonque e Agnaldo um de vocês vai ser eleito e eu peço para vocês isso aqui tem trabalho para 15, 16 horas por dia eu espero que vocês que Deus abençoe a cabeça de um de vocês que vai ganhar que vocês façam um bom trabalho tá os familiares de vocês aqui tem alguns servidores públicos eu sei que política é política muitos vieram né para ver quem vai ganhar normal bonito mas eu vou deixar um convite aqui para vocês venham em todas as sessões acompanhem o trabalho dos seus vereadores cobrem nós estamos eleitos para isso para ser cobrado tá para ser cobrado para ser lembrado com o meu foto de todos os 10 vereadores vieram de vocês nós não estamos aqui só para pedir para tapar um buraco para fazer não sei o que nós temos que fiscalizar o dinheiro público a saúde a educação a infraestrutura foi para isso que nós estamos eleitos por 4 anos né então cobre cada um dos seus vereadores me cobrem cobre cada um que está aqui essa aqui é uma casa de leis é uma casa onde aprovaram todas as leis do município nós não temos que falar sim sim e nem não não nós temos que ser uma balança não temos que falar um sim para agradar o prefeito ou um não nós temos que ouvir a população nós temos que ouvir o que é certo às vezes a população vai contra nós o servidor vai contra mas se for para o bem do município vamos ser justos coerentes que muitas vezes das vezes muitas vezes nós não somos tá e eu deixo aqui mais uma vez a todos vocês vereadores peço desculpa se alguma vez eu errei somos humanos erramos brigamos temos ideologias diferentes mas eu acredito que nós lutamos por algo comum o bem do nosso município e para isso nós temos que pensar muito 2018 está aí ano político deputado estadual deputado federal presidente da república nós temos que parar eu sempre digo na minha campanha inteira eu falei continuei falando esse ano quando é o bem o bem do povo temos que parar com essa demagogia idiota de olhar partido porque é partido no Brasil não existe mais é uma vergonha tanto o meu de qualquer um aqui de dentro nós temos que lutar por um país melhor nós temos que lutar pelas terras que estão sendo demarcadas pela porcaria dessa reforma que está acabando com nossos direitos isso é o que nós temos que pensar olhar no olho do outro e parar com essa idiotice de partidos partidos deveriam ser extintos porque partido hoje e essa semana eu acabei de crer que o meu partido é outra porcaria também não tem partido partido nós temos que olhar lá no olho de vocês pegar nas mãos e ver que está acabando capacidade de todo mundo eu vou me aposentar a maioria não vai que está aqui eu tenho certeza nossos filhos nossos netos vai morrer trabalhando então pare gente tem que partido tem que ser exterminado partido é pra eles nos usam é uma vergonha como vereadora fala isso o dia que o brasileiro aprender que ele tem força que ele não precisa de deputado presidente é ele que manda não sou eu não que estou aqui hoje falando é vocês que mandam em mim aprendam isso levam isso pra casa e quem estiver me ouvindo guarde isso que o dia que acabar essa porcaria de monte de siga partidária é roubo é dinheiro é lavagem de dinheiro levem isso com vocês partido nenhum te defende eles não te usam quando tem pedir voto pra ser o deputado pro seu prefeito pro seu presidente eles estão nem aí pra vocês gente vocês aí que estão sentados é simplesmente usado como nós somos por deputados e presidentes e governadores nós temos que parar de brigar um com o outro porque é uma porcaria num partido a gente é obrigado a ter uma siga partidária mas cada dia eu me decepciono mais não vale a pena você brigar com teu colega porque não há siga tem uma reforma de previdência que estava ainda arrebentando com tudo né se nós tivéssemos um pouquinho de coragem nos daríamos as mãos mais um minuto mais um minuto vereadora nós daríamos as mãos e vamos fazer amanhã e eu espero que todos vá eu convido faço aqui na tribuna contra a demarcação em fevereiro vai voltar pra votação vamos dar as mãos vamos nos unir vamos vencer não importa que partido que você seja tá deixo aqui meu muito obrigado a todos que Deus abençoe a vocês um feliz natal a todos essa é a última sessão ordinária que nós temos amanhã nós teremos duas extraordinárias se precisar faremos mais uma porque nenhum projeto do prefeito eu engavetei tá graças a Deus foram todos aprovados então eu tenho deixo aqui eu acho que eu fiz da minha parte como presidente tenho orgulho do que eu fiz eu acho que eu não envergonhei meus eleitores se algo errado eu fiz eu peço desculpa estou à disposição de todos boa noite convido a vereadora Elza para reassumir o trabalho não havendo mais orador escrito passamos para a ordem do dia convido a senhora secretária para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores vereadora Agnaldo Tadeu presente vereadora Alessio Moroni presente vereador Carlos Chervonca presente vereadora Elza Romoda presente vereador Gilmar da Fonseca presente vereador João Batista Ilhéus presente vereadora Lígia Lumi Suga presente vereadora Marlene da La Costa presente vereador Oswaldino da Silveira presente vereador Sandro Sabino Borges presente vereador Sérgio Arruda Viana presente convido a senhora secretária para fazer a leitura das matérias escritas na ordem do dia Projeto de lei número 33 2017 emenda artigo altera o artigo segundo da lei municipal número 1439 de 17 de novembro de 2006 estabelece outras providências autor executivo municipal colocamos em segunda e última discussão o projeto de lei 033 de 2017 não havendo discussão coloco o mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade segunda e última votação projeto de lei complementar número 4 2017 emenda altera dispositivo de lei complementar 1 de 22 de dezembro de 2006 código tributário municipal e da outras providências autor executivo municipal coloco em segunda discussão última e segunda discussão o projeto de lei complementar número 004 de 2017 não havendo discussão coloco o mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade segunda e última votação parecer número 36 2017 da comissão de constituição legislação e justiça projeto de lei número 36 2017 de autoria do executivo municipal relatório o executivo municipal em 8 de dezembro de 2017 apresentou o projeto de lei número 36 2017 que autoriza o executivo a reajustar em 3% o valor real dos vencimentos dos salários do pessoal ativo inativo e pensionistas do município de guair estado do paraná a matéria foi apresentada na sessão ordinária de 11 de dezembro de 2017 sendo encaminhada a apreciação desta comissão conforme justificativa do referido projeto de lei é de que os índices apresentados não irão comprometer as finanças municipais em respeito aos índices impostos pela legislação que rege as finanças públicas e o poder executivo realizou reunião consultiva com o sindicato dos servidores municipais de iguaíra tendo a referida entidade representativa de classe ser manifestado com a ciência e concordância conforme parecer jurídico número 140 2017 que segue a costado não há óbvise ou trâmite do projeto de lei número 36 2017 junto às comissões de plenário voto do relator a matéria é de competência desta comissão para elaboração do competente parecer no termo do artigo 61 do regimento interno e atende a legislação no tocante a iniciativa privada do poder executivo municipal para este míster quanto a técnica legislativa a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal logo apresenta a proposta a presente proposição do executivo atende aos anseios da comunidade guairense em face do exposto o projeto reverte de boa forma constitucional legal jurídico e de boa técnica legislativa e portanto esta relatoria resolve aparecer de forma favorável à tramitação e à aprovação desta matéria apresentada sala de reuniões relatora Marlene Dallacosta resultado da votação e do relatório a comissão de constituição legislação e justiça acompanha o voto do relator da relatora opinando unanimemente pela constitucionalidade juridicidade técnica legislativa e portanto pela aprovação do projeto de lei número 36 2017 sala de comissões 13 de dezembro presidente Lígia Lumi Suga secretário Gilmar da Fonseca emenda do projeto de lei 36 2017 2017 o parecer da comissão de finanças orçamento e fiscalização o projeto 37 2017 considerando que o presente projeto e as leis está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei número 36 de 2017 relator Agnaldo da Silva Tadeu comissão acompanha o voto do relator de forma que o projeto de lei número 36 de 2017 de autoria do executivo municipal possa ser discutido e votado em plenário sala de reuniões presidente Carlos Chervon secretária Lígia Lumi Suga emenda reajuste em 3% o valor real dos vencimentos e dos salários do pessoal ativo inativo e pensionista do município de Guaíra autor executivo municipal colocamos em primeira discussão o projeto de lei 036 de 2017 não havendo discussão coloco o mesmo em votação os oradores favoráveis permaneça como estão os contrários se manifeste aprovado por unanimidade primeira discussão e votação parecer número 37 2017 da comissão de constituição legislação e justiça o projeto de lei número 35 2017 de autoria do legislativo municipal a presidente da mesa diretora da mesa diretiva da câmara municipal em 28 de novembro de 2017 apresentou o projeto de lei número 35 2017 que reajusta em 5% o valor real dos vencimentos e dos salários do pessoal ativo inativo do poder legislativo do município de Guaíra a matéria foi apresentada na sessão extraordinária de 11 de dezembro de 2017 sendo encaminhada a apreciação desta comissão conforme justificativa do referido projeto de lei através do presente preposição da presente proposição em caminho para a deliberação e análise desse plenário o projeto de lei que segue acostado a qual reajusta em 5% o valor de vencimento dos salários do pessoal ativo inativo pensionista do poder legislativo conforme parecer contábil estimativa do impacto orçamentário financeiro para aumento de despesas ou assunção de obrigação conforme artigo 16 17 da lei de responsabilidade fiscal a contadora desta casa de leis a proposta apresentada no referido projeto de lei terá a devida cobertura e suporte pelo total previsto nas leis orçamentárias em vigência no orçamento previsto por 3 anos subsequentes conforme parecer jurídico 146 de 2017 que segue acostado não há óbvia de trâmite do projeto de lei número 35 2017 junto às comissões do plenário entretanto ressaltou que conforme decisão acolhida pelo tribunal de contas do estado do Paraná os reajustes do legislativo e do executivo municipal devem seguir o mesmo índice nada na data de 12 de dezembro de 2017 a proponente do referido projeto de lei apresentou emenda modificativa alterando o percentual de 5% para 3% ficando artigo 1º é assegurado servidor ativo inativo e pensionista do poder legislativo municipal de Guaira estado do Paraná o direito de reajuste de remuneração no valor correspondente a 3% do salário ou vencimento básico vigente em 31 de dezembro de 2017 voto do relator a matéria é de competência desta comissão para a elaboração do competente parecer nos termos do artigo 61 do regimento interno e atende a legislação em face do exposto o projeto reveste-se de boa constitucionalidade legal, jurídico e de boa técnica legislativa e portanto esta relatoria resolve exarar parecer de forma favorável a tramitação e aprovação da matéria apresentada sala de reuniões relatora Marlene Dallacosta resultado da votação do relatório a comissão da constituição legislação e justiça acompanha o voto da relatora opinando unanimemente pela constitucionalidade juridicidade técnica legislativa e portanto pela aprovação do projeto de lei número 35 de 2017 sala de comissões presidente Ligia Lumi Suga e secretário Gilmar da Fonseca parecer 38 da comissão de finanças orçamento e fiscalização o projeto de lei 35 2017 autoria da legislação municipal considerando o voto do relator que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei número 35 barra 2017 relator Agnaldo da Silva Tadeu parecer comissão é favorável acompanhando o voto do relator de forma que o projeto de lei número 35 2017 de autoria do legislativo municipal possa ser discutido e votado em plenário sala de reuniões presidente Carlos Chervon que secretário Ligia Lumi Suga emenda modificativa o projeto de lei 35 2017 autor legislativo municipal emenda reajuste em 5% o valor real dos vencimentos e dos salários e dos salários do pessoal ativo e inativo pensionista do poder legislativo do município de Guaíra a vereadora que a presente subscreve usando de suas atribuições legais e na forma regimental submete a apreciação e deliberação do plenário desta casa de leis a presente emenda modificativa alterando o artigo 1 do projeto de lei número 35 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo primeiro é assegurado ao servidor ativo inativo e pensionista do poder legislativo municipal de Guaíra Paraná o direito ao reajuste de remuneração no valor correspondente a 3% do salário ou vencimento básico vigente em 31 de dezembro de 2017 vereadora Elza parecida romoda em discussão emenda 012 de 2017 pessoal eu só vou explicar aqui rapidinho sobre essa emenda nós tínhamos concedido 5% para os servidores da câmara só que o nosso jurídico ele viu perante o tribunal aí foi vedado não fui eu que tirei os 5% de vocês servidores da câmara municipal e nem os vereadores a gente foi vedado pelo tribunal de contas que nós não podemos dar aumento diferenciado do executivo e para quem está nos ouvindo também entender fala assim 5 depois porque que a Elza tirou foi devido uma lei que barra no tribunal de contas então espero que todos entendam coloco em discussão a emenda 012 não havendo discussão coloco em votação os vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade o projeto de lei emenda reajuste em 5% que a gente como foi aprovado neste momento ele já é agora alterado para 3% o valor real dos vencimentos dos salários do pessoal ativo e inativo e pensionista do poder legislativo do município de Guaíra autora Elza Parecida Romoda coloco em primeira discussão o projeto de lei 035 de 2017 não havendo discussão coloco a mesa em votação os vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade primeira discussão parecer número 38 2017 da comissão de constituição legislação e justiça o projeto decreto legislativo número 1 2017 de autoria do legislativo municipal relatório a vereadora Elza Parecida Romoda em 7 de dezembro de 2017 apresentou o projeto decreto legislativo número 1 2017 que concede o título de cidadão honorário do município de Guaíra Estado do Paraná a pessoa de João Lima Moraes a matéria foi apresentada na sessão extraordinária de 11 de dezembro de 2017 sendo encaminhada a apreciação desta comissão conforme justificativa do referido projeto de lei o decreto legislativo para concessão do título de cidadão a pessoa de João Moraes em razão de sua relevante história junto ao nosso município por seus grandes serviços prestados à comunidade conforme parecer jurídico número 141 2017 que segue acostado não há óbice ou trâmite do projeto do decreto legislativo 1 2017 junto às comissões e plenário voto do relator a matéria de competência desta comissão para elaboração do competente parecer nos termos do artigo 61 do regimento interno e atende à legislação em face do exposto o projeto reveste de boa forma constitucional legal jurídico e de boa técnica legislativa e portanto esta relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação da matéria apresentada sala de reuniões relatora Marlene Dallacosta parecer da comissão a comissão de legislação constituição justiça acompanha o voto da relatora opinando unanimemente pela constitucionalidade juridicidade técnica legislativa e portanto pela aprovação do projeto do decreto legislativo 1 de 2017 presidente Ligia Lume secretário Gilmar da Fonseca parecer 5 2017 da comissão de educação saúde e assistência projeto do decreto legislativo 1 de 2017 de autoria do legislativo municipal voto do relator considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e sua finalidade primordial é homenagear o cidadão que prestou relevantes serviços ao município voto pela admissibilidade e tramitação do projeto do decreto legislativo 1 de 2017 sala de reuniões relator Sérgio Arruda parecer da comissão os membros desta comissão reunidos nesta data acompanham o voto do relator de forma que o projeto do decreto legislativo 1 de 2017 de autoria do legislativo municipal possa ser discutido e votado em plenário sala de reuniões 13 de dezembro secretário Carlos Chervonca presidente Marlene Della Costa projeto de decreto legislativo 1 de 2017 emenda concede título do cidadão honorário ao município de Guaíra estado do Paraná pessoa de João Lima Moraes autora Elza Aparecida Romoda colocamos em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 001 de 2017 não havendo discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade e primeira e única discussão e votação parecer 39 de 2017 da comissão constituição legislação e justiça ao projeto de decreto legislativo número 2 2017 de autoria do legislativo municipal relatoria o vereador Agnaldo da Silva Tadeu em 8 de dezembro de 2017 apresentou o projeto de decreto legislativo 2 2017 que concede o título de cidadão honorário do município de Guaira Estado do Paraná a pessoa de Jorge Moraes dos Santos a matéria foi apresentada na sessão extraordinária de 11 de dezembro de 2017 sendo encaminhada a apreciação dessa comissão conforme justificativa do referido projeto do decreto legislativo para conceder a concessão do título de cidadão a pessoa de Jorge Moraes dos Santos em razão de sua relevante história junto ao nosso município por seus grandes serviços prestados à comunidade conforme parecer jurídico 142 2017 que segue acostado não a óbice ou ao trâmite do projeto do decreto legislativo 2 de 2017 junto às comissões e plenário voto do relator a matéria de competência desta comissão para a elaboração do competente parecer nos termos do artigo 61 do regimento interno e atende a legislação em face do exposto o projeto reveste de boa forma constitucional legal jurídica e de boa técnica legislativa e portanto esta relatoria resolve exarar parecer de forma favorável a tramitação de aprovação da matéria apresentada relatora Marlene Dallacosta resultado da votação a comissão da constituição legislação e justiça acompanha o voto da relatora opinando unanimemente pela constitucionalidade juridicidade técnica legislativa e portanto pela aprovação do projeto de decreto legislativo 2 de 2017 Lígia Lumi Suga presidente secretário Gilmar da Fonseca parecer 6 de 2017 da comissão de educação saúde e assistência projeto de lei legislativo 2 de 2017 de autoria do legislativo municipal considerando que o presente projeto de lei está adequado legislação vigente na sua finalidade primordial é homenagear cidadão que reconhecimento prestou relevantes serviços à comunidade voto pela admissibilidade de tramitação do projeto de decreto legislativo 2 de 2017 relator Sérgio Arruda Viana parecer da comissão os membros desta comissão reunidos nesta data acompanham o voto do relator de forma ao projeto decreto legislativo número 2 de 2017 de autoria do legislativo municipal possa ser discutido votado em plenário sala de reuniões secretário Carlos Chervonca presidente Marlene Dallacosta projeto decreto legislativo 2 de 2017 emenda concede o título ao cidadão honorário do município de Guaíra Estado Paraná a pessoa de Jorge Moraes dos Santos autora Agnalda Silva Tadeu coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 002 de 2017 não havendo discussão coloco o mesmo em votação os oradores favoráveis permaneça como estão os contrários se manifestem Oi, vereador Desculpa Marlene, por favor está em votação o projeto coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 002 de 2017 não havendo discussão coloco o mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade em primeira e única discussão em votação Marlene você vai sair agora é a votação presidente presidente por questão de ordem já aproveitando já visto o avançado horário caso não chegue não tenha iniciado a votação eu peço que seja prorrogado até o término da votação da mesa diretiva porque o tempo está escasso nós temos que resolver essa situação hoje não mas já vou colocar já a votação o vereador não só caso já só já vou iniciar já já vou começar obrigada obrigado você vereador você vai também eu vou iniciar tá eu já avisei a Marlene tá agora nós daremos início a votação da nova mesa diretiva eu vou pedir aos senhores que estão aqui presentes ao plenário que que seja de um lado seja do outro que vocês podem acompanhar mas não pode se manifestar depois lá fora vocês podem se cumprimentar e e comemorar um dos lados um lado que ganhar então aqui no plenário eu vou avisar desde o início tá e deixo os senhores cientes que eu peço por favor silêncio na hora da votação e após eleita a mesa diretiva vocês podem comemorar após aquela porta ali então eu peço assim respeito estou pedindo antes de iniciar a votação né do nosso regimento que aqui está escrito e deixo aqui novamente o meu boa sorte aos dois candidatos e quem se manifestar fora o que eu disse assim vou pedir para retirar né não quero chegar nesse ponto então espero que que prossega tudo e dê um bom andamento a nossa votação não havendo matérias mais escrita na ordem do dia passamos nesse momento a eleição da renovação da mesa diretiva da câmara municipal de iguaíra de 2018 nos termos dos artigos do artigo 21 do regimento interno da votação será feita por mim né de forma nominal em ordem alfabética sempre nós iniciamos pelo cargo de suplente do primeiro secretário eu vou começar pelo vereador agnaldo para ele dar o seu voto ao suplente de secretário meu voto para suplente de secretário é o Sandro Sabino Borges obrigado vereador convido o vereador Alessio para dar seu voto meu voto é por João Batista de Leos vereador Carlos João Batista e Leos o meu voto é para o Sandro Sabino Borges convido o vereador Gilmar João Batista e Leos vereadora Lígia João Batista e Leos Marlene Sandro Sabino Borges Sérgio Altino Sandro Sabino Borges Sérgio João Batista e Leos Agora nós vamos para o primeiro secretário faltou acho que o vereador Batista eu falei você Batista desculpa que não está aqui Batista perdão pode falar desculpa volto para você Batista por favor João Batista e Leos Sandro vereador Sandro Sabino Borges obrigada agora passamos para a votação de primeiro secretário suprente de secretário João Batista e Leos seis votos e Sandro Sabino Borges cinco votos então João Batista e Leos está eleito suprente secretário então agora passamos para o primeiro secretário vereador Aguinaldo Marlene Dallacosta vereador Alessio Lunes Suga vereador Carlos Lunes Suga Marlene Dallacosta meu voto da Marlene Dallacosta vereador Gilmar Lunes Suga vereador João Batista João Batista Suga vereadora Marlene voto para Marlene Dallacosta vereador Osaldino Marlene Dallacosta Sandro meu voto meu voto para secretário para vereadora Marlene Dallacosta Sérgio Arruda meu voto para Lígia Lume Suga eu pulei eu pulei você agora Lígia desculpa por favor minha voto é para Lígia Lume dos Kamatsuga para primeira secretária seis votos Lume Luz Suga cinco votos Marlene de Oliveira Dallacosta então eleita vereadora Lume Suga para primeira secretária Agora passamos para votação para vice-presidente da mesa diretiva vereador Agnaldo meu voto para vice-presidente é vereadora Elza Romota vereadora Alessio pastor Gilmar vereador Carlos Magno pastor Gilmar vereadora Elza voto para Elza Romota vereador Gilmar Gilmar Soares da Fonseca vereador João Batista Gilmar vereador Gilmar vereadora Lígia Gilmar Juárez da Fonseca vereadora Marlene vereadora Elza Romoda vereador Oswaldino vereadora ex-presidente Elza vereador Sandro vereadora Elza Romoda vereador vereador Sérgio Gilmar Soares da Fonseca para vice-presidente foi eleito vereador Gilmar Soares da Fonseca com cinco votos Elza Barbosa Romoda então vice-presidente vereador Gilmar Soares da Fonseca dando continuidade agora continuidade vamos votar para presidente de 2018 vereador Aguinaldo meu voto Aguinaldo Tadeu vereador Alessio Carlos Paredo Chevosca vereadora Elza voto para Aguinaldo Tadeu vereador Gilmar Carlos Chevosca vereador Carlos Magno Carlos Chevosca vereador João Carlos Chevosca vereadora Lígia Carlos Magno Paredes Chevosca vereadora Marlene Aguinaldo Tadeu vereador Osaltino Aguinaldo Tadeu vereador Sandro meu voto para presidente vai para o vereador Aguinaldo Tadeu Sérgio presidente Carlos Chevosca é para presidente de 2018 com seis votos Carlos Magno Chevosca e Aguinaldo cinco votos Aguinaldo da Silva Tadeu deixo aqui meus parabéns Carlos Chevosca Aguinaldo também agora pelo estado adiantado do horário nossa sessão termina nós temos que terminar 23 horas então deixo aqui para os senhores vereadores que nós não vamos ter os cinco minutos finais então eu vou deixar aqui meu agradecimento a todos parabéns a nova mesa diretiva espero que vocês façam um ótimo trabalho ano que vem e nós vamos continuar trabalhando apoiando no que for preciso e como dizem o povo por aí se tiver que ser oposição serei parabéns e Deus abençoe vocês e que chevão que Deus coloque a mão sobre sua cabeça e que você seja um bom presidente e sua equipe aqui é uma casa que nós brigamos na tribuna mas nós temos que fazer um bem comum que é para a nossa cidade lembra os senhores vereadores que amanhã teremos duas sessões extraordinárias a primeira será 19 horas da segunda 20 horas cujas publicações já foram publicadas no site da Câmara Municipal não havendo matérias mais escritas no expediente passamos para explicações desculpa não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão agradeço a presença de todos senhoras e senhores vereadores funcionários públicos autoridades aqui presentes imprensa escrita e falada e demais munícipes também nossos agradecimentos aos rádios ouvintes internautas que nos acompanharam e acima de tudo ao supremo criador do mundo que nos deu mais essa oportunidade de continuar sendo úteis dou por encerrada a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra boa noite que Deus acompanhe a todos que Deus abençoe 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 a todos